Não existe nenhum vídeo com a lore completa do DBD, incluindo as memórias perdidas, e eu acho que eu sei o motivo disso. A lore do DBD, ela é tão extensa que ao transcrever ela por completo, passaria fácil de 500 páginas de histórias e backgrounds. Mas após ler ela por inteiro, a minha visão sobre o jogo mudou completamente. A lore é dividida em memórias perdidas do Tomo, que tem vários narradores, e as histórias de origem de cada personagem. São 78 deles, então pode ser que o vídeo seja um pouquinho longo. Vamos começar pelas memórias perdidas. Pra sua sanidade mental, bicho, eu vou tentar resumir ao máximo as revelações do Observador. Leve em conta que ele não é um narrador nada confiável. Ele tem a memória parecida com o protagonista de Amnésia, do Christopher Nolan. Aquele filme é da hora, bicho. Memento. Mas não é Memento Mori. Enfim. Todo dia que ele acordava, ele perdia a memória do dia anterior. Parecido com aquele filme do Adam Sandler, como era a primeira vez. Hover dose de referências, eu sei. Pra quem não sabe, o Observador é um homem preso dentro de uma torre que contém a memória de todos os seres que já passaram pelo reino da entidade. Usando uma ferramenta chamada Aureus, ele consegue navegar por diversos planos, mundos e memórias. Com o objetivo de entender como ele pode fugir dessa torre. Através dos seus estudos, o Observador aprendeu que boa parte do universo da entidade é composto por células áuricas. Que são compostos pela consciência de seres de diferentes partes do universo. Ele descreve a entidade como um dos seres originais e mais antigos do universo. Que é basicamente uma referência aos Old Ones do Lovecraft. A entidade é um ser que manipula e expande o universo que prende os sobreviventes e os killers nos testes. O que a gente joga dentro do jogo, chamam de Trials ou os testes. Mas por que é que a entidade obriga os assassinos e sobreviventes a ficar num ciclo eterno de matar, morrer ou escapar? A explicação disso é que a entidade se alimenta dos sentimentos, memórias, pensamentos e consciência das suas vítimas. E dessa forma, os testes são como se fosse um banquete pra ela. O Observador acredita que com o fim dos testes, a entidade morreria de fome. A gente vai ver isso lá mais pra frente. Mas a entidade usa sua influência para corromper mundos e seus habitantes. Ela deixa as pessoas no limite da insanidade e logo antes da loucura, a entidade os captura. O Observador acredita que as pessoas com mentes fracas são mais suscetíveis a serem levadas pela entidade. Talvez por isso, ela precisa enfraquecê-los de alguma forma. Apesar de todo o conhecimento presente na torre das memórias, o Observador meio que é um prisioneiro também. Forçado a eternamente viver memórias daqueles que foram pegos pela entidade, em busca de achar a memória de alguém que talvez já tenha escapado. Durante toda a sua estadia na torre, ele é torturado de diversas formas pela entidade. Sendo atacado por criaturas Lovecraftianas, aranhas infernais e até sendo convidado para a festa de aniversário da entidade. Que tem um jump scare só esperando por ele lá. Sempre que algo ruim acontece com o Observador, a sua memória é apagada. O que é irônico, pois ele mesmo diz que após cada teste, toda a memória dos sobreviventes é apagada. Para que ele possa novamente ter os mesmos sentimentos e medos como se fosse a primeira vez. Novamente uma referência àquele filme do Adam Sandler. Em uma de suas anotações, ele suspeita que a entidade se alimenta dele de alguma forma que ele não sabe. Permitindo que ele encurta os prazeres como beber o melhor whisky do universo e ter acesso às melhores rádios e programas do multiverso. Como também, sei lá, jogar um golfe com olhos calcificados. Sim, fica bem esquisito a lore. A entidade permite que ele tenha tudo isso para que ele fique relaxado. Aí vem um monstro para atormentar ele e até matar ele, bicho. E aí ele consegue ter uma boa gama de emoções, como se fosse uma roleta russa de emoções. E no outro dia, ele acorda novamente, achando que tudo foi um sonho. Em meio à sua angustiante existência, o Observador também conta com vários registros dos que vieram antes dele. Como também ele possui na sua estante diversas histórias de acontecimentos trágicos de algum planeta do vasto multiverso. Ele denota que em alguns planetas essas histórias são apenas quadrinhos, apenas ficção. Enquanto em outros, se tratam de trágicos acontecimentos que são noticiados no jornal. O que em um lugar seria ficção, em outro seria a realidade. Mas o interessante é que o Observador explica que os artistas e as pessoas que passaram por algum tipo de trauma, eles conseguem ter uma ligação direta com outros reinos, com outra realidade. A criatividade no universo do DVD tem relação direta com informações de outros mundos. Os artistas, eles não criam histórias, pois uma ideia nasce do nada na sua cabeça. Mas sim, pois eles tiveram uma visão além do véu da realidade, eles veem outros universos e transformam isso em arte. E aparentemente, essas pessoas são interessantíssimas para a entidade. Em uma passagem da lore principal, nós vemos que um culto secreto persegue e tenta assassinar um artista underground chamada Carmina Mora, que pra quem não sabe, é artista. Aparentemente, as suas pinturas, elas têm ligação direta com informações confidenciais, sendo enviadas por um ser lovecraftiano. Puro suco da loucura, eu sei. Mas a entidade, ela age de formas misteriosas. Esse culto secreto, ele tem um nome diferente em cada realidade. O culto da serpente negra e o vale negro, ou The Black Veil, são os dois mais famosos. Trata-se de um culto à entidade, que provavelmente é uma referência ao chamado de Cthulhu. Eles acreditam na entidade como se fosse um deus, que iria ajudá-los a evoluir para outro plano de existência. Em algumas histórias da lore, nós conseguimos ver como esse culto consegue se infiltrar em todas as camadas da sociedade, indo de companhias gigantes até as camadas mais altas do governo. Numa das suas visões, o observador, ele encontra uma das figuras mais interessantes da lore, o Vigo. Ele é tipo como se fosse o inventor da hatch e diversas maquinarias dos testes. Aliás, em uma live antiga, os devs eles deram a entender que os geradores, o portão e até os itens dos sobreviventes, todos foram criações de outros survivals para ajudar uns aos outros a escapar. Talvez o Vigo, ele tenha criado os geradores ou auxiliado na criação deles. O que é interessante, pois tenta explicar a origem de algumas mecânicas do jogo. Obviamente, a entidade não impediu o Vigo, pois isso daria esperança para os sobreviventes. E permite que ela tenha mais energia para se alimentar, pois ela se alimenta do sentimento deles. Agora, voltando para o observador, lá perto do livro 11, ele desapareceu. E vários marinheiros acabaram povoando a sua torre. Por muito tempo, as pessoas se questionaram qual seria o paradeiro do observador. E eu acho que o livro 17 nos dá uma ideia. Na memória 9.969, o observador, ele aparentemente descobriu um grupo de sobreviventes que achou um pergaminho. E esse pergaminho, ele continha símbolos que abriam portais dentro das dimensões do reino. O observador, ele os viu fazer uma abertura no vazio e desaparecerem. Isso me lembra o terceiro tomo de evento, onde a tripulação que encontrou a torre do observador, eles acham a torre no meio do nada, cheia de pergaminhos com vários símbolos estranhos. Mais interessante ainda, eles encontraram uma ferramenta com brilho azul. O que me deixou curioso pra saber quem é que tava nessa torre aí, bicho. Pois parece que eles encontraram uma Aures. Será que era o observador que tava aí? Após inspecionar os pergaminhos, eles perceberam que se tratava de pele humana. Aparentemente, alguém andou removendo a pele das pessoas que tatuaram símbolos no seu corpo. Se a gente olhar a lore do Vitório Toscano, a gente vê que tem um cara que infecta ele com alguma coisa, que deixa o corpo dele cheio de tatuagens. Então, provavelmente, ou tem alguém que sabe fazer uma maldição, que deixa o pessoal com essas tatuagens, ou tem alguém fazendo tatuagens no próprio corpo, como se fosse novamente aquele cara do filme Memento, né? A amnésia, que ele coloca mensagens no corpo, porque ele sabe que a entidade vai apagar a memória dele. Só que ainda assim, ele não vai esquecer, porque tá tatuado no corpo. Será, velho? Enfim, voltando para as memórias do observador. Aparentemente, ele estava atrás das pessoas que sabiam utilizar esses símbolos para navegar pelo reino da entidade. Se essas pessoas caçadas são do culto à entidade ou não, aí eu não sei. Tudo indica que o observador encontrou o que ele precisava para fugir. E até agora, nós não temos muita informação dele, além dessa cinemática aqui. O observador, ele se encontra no vazio, tentando alcançar um objeto brilhante. Porém, ele acaba caindo. Ele fica com uma meleca na mão e, no finalzinho do vídeo, ele fica preso dentro da caverna. Será que ele morreu? Será que ele vive? A gente não sabe. Por enquanto, a história dele parece que acabou por aqui, pelo menos até agora. Aliás, aparentemente, ele virou um E.A. no site da Behavior. E eu espero muito que esse não tenha sido o fim dele, pois ele sofreu mais que a Juliette, bicho. Para tudo, Profits. O Profits do futuro aqui. Pelo que a gente viu, na última live da Behavior, o observador, ele foi para outro mundo. Se eu não me engano, foi para o mundo do Mad Designer, a Jezebel. Talvez isso signifique que ele ainda vai aparecer em algum evento no futuro. Não sei se vai ser no próximo evento ou se vai ser em outro evento lá para Junho. Mas tudo aqui é uma especulação até finalizar o próximo tomo de Junho. Os novos habitantes da Torre do Observador, eles levaram para a Torre dele, que agora eles chamam de Torre Arkham, os pergaminhos e a suposta Aureus. Aparentemente, o manto do observador foi passado para essas pessoas. E agora nós temos observadores no plural. Nessa torre, eles encontraram diversos registros de outras histórias de diferentes mundos, tentando lutar contra as garras da entidade. Em um planeta, a entidade manda aranhas infernais que criam um cenário apocalíptico em uma versão alternativa da Terra, chamada Terra Aracna. E o último registro desse planeta aponta que eles encontraram a única toxina capaz de matar as aranhas. Eu espero que não tenha sido tarde demais. E outro conto da entidade fala sobre um encontro romântico que acaba tragicamente. O casal acaba encontrando coelhos com medulas de carne humana enquanto eles estão passeando pela floresta. Olha, pra mim tudo já começa errado, tendo um encontro na floresta durante a noite, que é o trope mais comum que a gente vai ver na lore do DBD. Nós temos também algumas passagens da lore que envolvem o Oni. Ele despedaça três adolescentes que passam acidentalmente para o plano da entidade. Nós temos também uma história onde o espectro agarra e esmaga no chão um rapaz chamado Tube. E nós também temos algumas referências ao Dwight, ao Trapper e até a Claudette feita pelo observador. Pra mim, a mais importante é a observação que ele faz sobre a Claudette. Pois ao ver as memórias dela, o observador percebe que talvez existam várias Claudettes no multiverso. O que significa que a entidade tem as suas preferências e ela vai atrás de diversas versões da mesma pessoa. Mas da história dos livros do Tomo, eu acredito que nós temos algumas histórias principais bem interessantes. Uma se foca em diversas versões da Rádio Kaur e outra se foca numa samurai chamada Saku, que ela está em busca de vingança pelo seu clã que foi obliterado pelo Black Veil. E tem um negócio que eu acho mais interessante ainda, é que em certo momento as duas histórias se entrelaçam. E eu me senti assistindo o filme dos Três Homem-Aranhas de novo, mais uma vez, pela primeira vez, se é que isso faz sentido. Ou ao menos foi uma sensação parecida. Pois é, eu acho muito legal a saga da Rádio Kaur, que é uma das histórias principais da Lore. Ela tem uma websérie investigativa, onde ela tenta desvendar o culto do Vale Negro. Black Veil é o culto da entidade. E ela tenta fazer isso com seu irmão Jordan Ra. E é produzido pelo seu tio Stefan Ra. Eu não sei se é o Ra ou é o Royce. Eu vou deixar na tela aí. A produção era financiada por Surin Rivera, que era um cara que ele ficava meio anonimato, só financiando, até que em certo momento eles descobrem quem ele é. E ele é tipo, sei lá, o James Bond, o maluco. Ele é um agente secreto. Tem uma versão da Rádio que tava investigando ruínas, onde aconteceu um massacre. E aí ela encontrou uma criatura indescritível. Provavelmente é uma criatura Lovecraftiana. Se você já leu Lovecraft, ele sempre descreve os monstros assim. É uma criatura... Como é uma criatura? Como é essa criatura aí, bicho? É uma criatura indescritível. Enfim. Aliás, lembram que os novos habitantes da torre chamam a torre de Torre Arkham. Pois é, isso é uma forma da própria Lore do DBD deixar bem claro a sua inspiração em Lovecraft. Voltando pra Red, ela não só consegue escapar do ser indescritível, como ela também consegue matar um vampiro. Pois é. Mas a história dela fica mais interessante mesmo. Com a descoberta de que o cara que funda o projeto dela, que eu falei, é o Surin lá, ele é um ex-militar das Forças Secretas. Ele pediu licença após participar de um projeto confidencial. A Red, então, começa a investigar o desaparecimento de outro agente das Operações Especiais. Se eu não me engano, ele se chama Max. E ela descobre a existência de sobreposições, que é um lugar onde aconteceu uma conexão de duas realidades diferentes. O governo estava utilizando seus operativos para investigar esses portais interdimensionais. E quando a Red está prestes a ter mais informações sobre, ela sofre um atentado à sua vida, mas ela consegue escapar. Após alguma insistência, o Surin, que é o agente 007, ele afirma que está em busca dos seus companheiros que entraram na sobreposição, mas nunca voltaram. Agora, sobre a saga da Saku, ela era a última samurai do seu clã, que jurou se vingar contra a sociedade da Serpente Negra, que corrompeu a sua vila e o seu clã. A Saku, ela é uma máquina de matar, ela matou dezenas de soldados, servos da entidade, ela lutou contra um estátua gigante, que nem o Kratos, ela lutou contra um povo gigante, contra um exército de gladiadores zumbis e venceu todas as lutas. Ela até enfrentou o Oni dentro do reino da entidade, e ela descobriu que o seu corpo regenera após derrotá-lo duas vezes. Então, ela é brabíssima. Em algumas passagens, a Saku, ela parece estar atunada pela entidade. Ela não perde nem lutas impossíveis. A própria lore dela deixa bem subentendido que a entidade tem alguma mão nisso aí, no fato dela ser invencível. E tem outra passagem, que fica uma duvidazinha se as batalhas da Saku, elas são reais, ou apenas miragens para saciar sua sede de vingança. É real ou fake, bicho? Quando a Saku, ela foi parar no reino da entidade, ela acabou se aliando a um grupo de sobreviventes. E, eventualmente, o seu caminho a levou para o irmão da Red Kaur, o Jordan. Se eu não me engano, eram os quatro ou cinco sobreviventes, e todos estavam munidos de rifles de assaltos. Era só até a Behavior colocar um modo onde a gente vai ter metralhadora para meter bala nos killers, bicho. O que é bizarro, mas se você for parar para pensar que eles não conseguem afetar os killers, então meio que não serve de muita coisa. Então, isso aí é uma boa explicação do fato do porquê nós temos muita gente foda de sobrevivente e por que diabos eles não tentam trocar porrada com os killers. É porque eles são invulneráveis dentro do reino da entidade. Enfim, voltando. Todos estavam munidos de rifles de assalto, com exceção da Saku, que mantinha a sua katana nervosa. As duas lores principais, elas se juntam nesse ponto aí, mas até agora não levou a nada, pois eles só estão sobrevivendo e lutando contra monstros bizarros dentro do reino da entidade, como o ventriloco gigante e o monstro gosmento Lovecraftiano. Eu acho que a mensagem que fica aí é que não tem muito o que fazer, cara. Você pode lutar, lutar, resistir, resistir, mas a única coisa que os sobreviventes podem fazer mesmo é tentar sobreviver. Eles nunca conseguem matar nenhum monstro de verdade. Muitas vezes, quando eles matam, fica aquele questionamento, né? Se realmente eles mataram ou se era uma miragem. Depois da parte da lore que tenta explicar as mecânicas do jogo, além de criar historinhas e contos Lovecraftianos, a gente também tem a origem de cada personagem do game. E eu queria começar pelo novo killer, o Vecna. Lorde da Torre Apodrecida, mestre de segredos ou o sussurro. Poucos ousam dizer o seu verdadeiro nome, com medo dele escutar. Desde criança, ninguém igualava o domínio de magias igual ao Vecna. Enquanto outros passavam décadas aperfeiçoando sua mágica, ele as masterizava sem esforço algum. Quando mataram a sua mãe por bruxaria, o seu foco virou uma obsessão. Agora ele colocava boa parte do seu estudo na necromancia, a mágica da vida e da morte. Com sede de sangue, ele se livrou do seu corpo mortal para virar um Lict, um mago necrótico imortal. A sua sede de conhecimento de magias obscuras o levou para muitos reinos e planos diferentes. Mas foi no seu próprio reino que ele encontrou um encanto antigo, escrito numa linguagem nunca vista, do qual ele podia sentir uma energia muito sinistra. O Vecna passou noites incontáveis tentando traduzir e memorizar as estranhas escrituras, tentando entender o seu significado. Ele só saía dos seus aposentos para investigar desaparecimentos repentinos. E nos locais desses desaparecimentos, ele podia sentir uma magia estrangeira, a mesma emanada pelas páginas do livro antigo. O Vecna pensava que o responsável pelos desaparecimentos com certeza escreveu o livro de magias. Mas o Vecna estava confuso. Não havia nenhuma ligação, sinal de resistência ou lógica entre as vítimas do desaparecimento. Quem e para que eles precisavam desses corpos? Numa noite sombria, ele teve um eureka. Uma palavra que ele estava traduzindo como morte, fazia muito mais sentido como desaparecimento. Talvez as pessoas estavam sendo levadas vivas, ao invés de serem assassinadas. Tudo fazia sentido agora. O Vecna, ele traduziu e copiou tudo que estava escrito. Ele começou a recitar as palavras em voz alta e o seu quarto escureceu e encheu de névoa escura. Ele sentiu seu corpo se movendo, indo para outro lugar. O Vecna, ele resistiu, recitando os feitiços que ele tinha memorizado, acalmando a névoa. Mas quando ele olhou em direção à escuridão, ele sentiu aquela mesma energia emanando dela. Um mal que nem ele poderia imaginar. Uma doentia curiosidade acabou dominando ele. O Vecna se desconcentrou e deixou a névoa o levar. Ele entendeu que o único jeito de canalizar essa energia é se submetendo a ela. Ele sabia, no frio do seu coração, que os seus segredos sombrios um dia seriam seus. Aestri e Azar Baimar e Aestri, eles chegaram na cidade livre de Greyhawk, com o objetivo de trocar canções e histórias com os locais. Mas o que os bardos não sabiam é que essa seria a sua última aventura. Segundo os locais, uma nova mágica estava se espalhando pela terra. As forças do mal estavam desaparecendo, sem deixar rastros da sua malevolência. Havia muita alegria em Greyhawk, mas os bardos, eles estavam desconfiados. O propósito do bardo era celebrar o triunfo sobre a adversidade, e um mundo sem mal seria um mundo sem canções. A Aestri sabia o que fazer. Eles precisavam encontrar aventureiros dispostos a achar essa nova magia. Obviamente, muitos negaram, até porque quem ia querer o retorno do mal. Mas, utilizando do clássico carisma do bardo, eles convenceram algumas pessoas a tentar restaurar o balanço entre o bem e o mal. Juntos, eles viajaram por pântanos e montanhas. Eles foram expulsos de várias cidades, porque, obviamente, o pessoal pensou que eles estavam aliados ao mal que for erradicado. O Baema, ele juntou as pistas e os rumores, e ele concluiu que a fonte da magia, ela vinha de perto do reino Keoland, onde um povo falava de uma torre antiga, emergindo das suas ruínas, maior e mais forte do que antes. As suspeitas foram confirmadas, quando se aproximaram do sul, pois os moradores, eles estavam falando da torre, e o seu mestre sussurrando, como se eles tivessem medo de dizer o seu nome. Eles estavam indo em geração à torre apodrecida, à fortaleza do Orklik Vecna. Ao se aproximar da torre, a trupe sentia magia maligna no ar. Eles se prepararam para enfrentar o Vecna, mas quando eles chegaram lá, eles ficaram chocados ao encontrar a torre vazia. Então, eles decidiram subir a escada em espiral, até chegar no topo da torre. Em meio a escombros, a Estri encontrou um pergaminho escrito às pressas. Baimar, ansioso para mostrar o seu conhecimento arcano, ele percebeu que as palavras estavam escritas foneticamente. E, obviamente, se ele é um bardo, ele quer cantar. Enquanto ele recitava o pergaminho em voz alta, a torre começou a roncar. A névoa negra penetrou o chão de pedra. A Estri interrompeu a canção de Baimar, mas já era tarde demais. A névoa tomou conta dos aventureiros, e em poucos instantes, todos desapareceram. O desconhecido. Uma mulher em Greenville desapareceu em um palco em frente de várias testemunhas. E, algumas semanas depois, uma amiga dela também sumiu ao tentar descobrir o que tinha acontecido. A polícia simplesmente não teve o que fazer. Não tinha nenhuma pista ou vestígio, e isso só deixou maior ainda a lenda urbana do desconhecido. Aparentemente, isso era o que acontecia com todos que tentavam investigá-lo. O modo desoperante do monstro era o seguinte. Ele roubava a voz das suas vítimas, e as utilizava para atrair outros pobres coitados. O registro dos seus supostos ataques varia de 1800 até os dias de hoje. Ou seja, é um monstro que gosta de trabalhar. E talvez ele seja imortal também. A lore aponta que um experimento ultra secreto pode ter dado origem ao desconhecido. O projeto Torta de Maçã fazia experimentos de controle mental utilizando drogas alucinógenas. As cobaias do experimento eram pessoas comuns de diferentes partes do país. Acredita-se que esses experimentos estariam ligados a um portal para outras dimensões, onde criaturas vis podem ter passado. A Olivia, que tem uma tese de mestrado em lendas urbanas, decide investigar o caso do desconhecido. E eu tenho que comentar, bicho. Que tipo de universidade ia te dar a oportunidade de ter uma tese de mestrado em lendas urbanas? E como é que eu me inscrevo, bicho? Aliás, se ela sabe que todo mundo que investiga o desconhecido desaparece, por que ela faria essa investigação? Enfim, a Olivia juntou todas as notícias de desaparecimento disponíveis, e ela fez um quadro investigativo igualzinho a um detetive. A única inconsistência era que os desaparecimentos de Greenville envolviam uma névoa, enquanto em outros lugares, não. Com exceção de uma outra lenda urbana. O que eu acho que é uma forma meio fuleragem de referenciar a draga. Mas tudo bem, eu perdoo quem escreveu a Lore. Após terminar o seu quadro investigativo, a Olivia desenha o que ela acha que é a aparência do desconhecido. E ela pensa brincando. Será que esse bicho aqui tá vindo me pegar? Passaram-se várias horas e o seu medo foi diminuindo. Até que do seu banheiro, ela escutou alguma coisa chamando seu nome e pedindo ajuda. Seriam seus amigos fazendo uma pegadinha? A luz do banheiro começou a piscar e ela se perguntou. Quem é que está aí, bicho? Quem é que tá aí no meu banheiro me chamando, hein? Sinceramente, Olivia, se a luz tá piscando, só pode ser um espírito ruim. Foge daí, bicho. Mas aí ela continua andando e chamando pelo nome dos seus amigos. A voz que tá chamando ela começa a se distorcer e ficar alta como se fosse um animal morrendo. Hesitantemente, ela abre a porta, revelando uma silhueta cheia de tentáculos que a puxou para uma massa grossa de névoa. Em volta de escuridão, várias vozes chamavam e faziam promessas além da compreensão humana. Sable Ward Enquanto garotas normais gostavam de festas de pijama e ursinhos de pelúcia, a Sable gostava de insetos, bicicletas e lutas na lama. Ela pintou seu cabelo de roxo na oitava série e fez uma tatuagem de um símbolo oculto num lugar onde seus pais nunca veriam. Ih, rapaz, ficou meio sugestivo isso aí, tá? A Sable Ward era naturalmente atraída pelo lado sombrio. Enquanto seus pais eram alegres e otimistas, ela sabia que a morte nos stalkeava e que estava vindo nos buscar. E eu acho que todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo se foca nisso né, mas ok. A Sable diz que não é gótica, mas quase na mesma estrofe é dito que ela adora perambular pelo cemitério da cidade. Pois é, aí fica difícil defender né, bicho. A sua melhor amiga, Mikaela Reed Ela era uma gótica de nível mais baixo. Ela preferia um pouco mais de comédia com seu terror, ela não andava pelo cemitério e nada de tatuagem oculta nas suas partes íntimas. Mas mesmo com essas diferenças, nada impediu a sua amizade. A Mikaela, ou a Mikaela, todo mundo chama diferente né, a Mikaela, eu acho bonito chamar de Mikaela. A Mikaela, ela tinha um programa amador na rádio, onde ela discutia teorias e histórias de terror. Algumas histórias eram sobre portais interdimensionais e outras sobre o desconhecido. Um ser que era atraído por quem fala o seu nome. Então por que diabos ela tá falando o nome dele? É tipo a loura do banheiro né cara, se você não acredita na loura do banheiro, você chama ela e foda-se né. Talvez tenha um pouquinho disso aí na história. Mas ainda ia acontecer uma coisa que mudaria suas vidas pra sempre. Eu tô falando do evento anual de Halloween em Moonstone. A Sable desafiou a Mikaela a contar uma história de terror sobre assassinos e sobreviventes. E no fim da sua apresentação, a Mikaela foi engolida por uma névoa e desapareceu. A Sable de alguma forma, ela sabia que tinha uma culpa do paradeiro da sua amiga. Então ela resolveu investigar sobre outros desaparecimentos em Greenville. Ela descobriu que o teatro que existia ali próximo era antes uma escola, onde várias crianças ficaram presas e morreram queimadas. Um dos sobreviventes dizia que no porão existia um portal para o mundo infernal. A Sable, ela não sabia conter a curiosidade e ela foi atrás desse porão aí. Lá dentro, havia uma porta que dava para uma escada que desaparecia em meio à escuridão. Ao passar 10 minutos descendo, ela sentiu a mesma névoa com brisa fria que levou a Mikaela. Ela considerou voltar, mas o seu pensamento de deixar sua amiga sozinha, com criaturas aterrorizantes e medo sem fim, a impediu de amarelar. Ela não podia deixar toda a diversão pra Mikaela. Chuck, Charles Lee Ray, conhecido como Estrangulador de Lakeshore, ele escapou da morte ao passar sua alma para um boneco chamado Chuck. Mas o problema é que ele não queria ser um brinquedo pra sempre, então ele planejava passar sua alma para um garoto chamado Andy Barclay. Após a sua primeira tentativa falha, ele esperou dois anos até achar o garoto novamente. Ele levou o Andy pra uma fábrica de bonecos cara legal, que é a mesma fábrica que fez o Chuck, e fez um ritual macabro, para tentar roubar o corpo de Andy. Mas nada aconteceu, além de uma pilha de bonecos cair em cima dele. O Chuck, ele grita de frustração, enquanto o Andy sai correndo. Mas o interessante é que o ritual pode não ter funcionado pra trocar almas, mas ele chamou a atenção de outra coisa. A névoa levou o Andy, e o Chuck alegremente o seguiu, quase como se ele soubesse que a névoa estava do seu lado. Alan Wake Treze anos atrás, o autor best-seller Alan Wake desapareceu na cidade de Bright Falls de uma forma misteriosa. Enquanto o mundo de fora seguiu em frente, Alan ficou preso num lugar sombrio. Uma dimensão estranha onde as histórias de Alan Wake tomavam vida. Sentado com sua máquina datilográfica, ele escreveu página atrás de página de histórias macabras, com o objetivo de escapar do lugar obscuro e voltar pra sua esposa, Alice. Quando ele estava prestes a perder a esperança, ele teve uma bela ideia. Um dos seus primeiros scripts para o programa Night Springs, chamado Dead of Night. Esse episódio era sobre um grupo preso no mundo do pesadelo. Agora tinha um problema. O Alan Wake precisava lembrar como era que o conto terminava. O escritor tentou recriar o roteiro baseado na sua memória, mas toda vez que ele ia parar no meio da ação, ele voltava novamente para a cabine com a máquina de escrever. Finalmente, o Alan escreveu uma versão definitiva e voltou novamente para a ação. Dessa vez, ele terminou de frente com uma parede de neblina escura. Ele sabia que era assim que terminava. Ele ia passar pela névoa e deixava o pesadelo para trás. Mas havia um problema. O final do episódio, ele era ambíguo. Será que os sobreviventes voltaram realmente para casa? Alan não lembrava. Ele queria voltar e refazer o script. Até que ele via uma luz. Uma pequena luz brilhando na profundeza da névoa. Era um sinal. Um caminho para casa bem na sua frente. Alan Wake respirou fundo e entrou na névoa. Nunca tirando seus olhos da luz no fim do túnel. Xenomorfo. Um organismo perfeito. Nascido para a violência. O Xenomorfo nasceu do peito de um hospedeiro chamado Kane. O alien espreitava na escuridão. Utilizando a tribulação para matar os tripulantes um por um. Sobrando apenas Ellen Ripley. No ato de desespero, Ellen Ripley destruiu a nave e fugiu numa cápsula de escape. E lá dentro, escondido, estava o Xenomorfo esperando. Quando ele ia dar o golpe final, ele acabou sendo ajetado para o frio vácuo do espaço. Tudo estava perdido. Com o Xenomorfo perto da morte, em um instante, ele desapareceu numa névoa escura. Ellen Ripley. Após o ataque do Xenomorfo, tudo estava perdido. Sozinha e sem esperança, a Ripley pegou o gato da tripulação e ativou o mecanismo de autodestruição. Sem perceber que o Xenomorfo estava um praço à frente, ela escapou pela válvula de emergência e assistiu a nave explodir. Quando ela estava se preparando para uma longa viagem de volta, ela viu alguma coisa se movendo lá na escuridão. Ripley furtivamente foi em direção do seu traje pressurizado. E no momento do ataque, ela abriu a câmera de decompressão e ejetou o alienígena para o espaço. Finalmente segura, Ellen Ripley fez o relatório final da nave e entrou na sua câmera de hipersono. O seu sono, ele veio junto com a névoa escura, fazendo ela se sentir pesada e cansada. Ela queria descansar de um pesadelo e acordou em outro. Nicolas Cage, ele ficou muito interessado no seu novo script, Descend Beyond, que se iniciaria num grande altar de um templo sombrio. O seu agente, ele não recomendou que ele aceitasse o papel, pois aparentemente o filme seria financiado por figuras duvidosas. Mas o Nicolas Cage, ele ficou tão interessado que ele faria de graça. Quando seu jatinho pousou, o Nicolas Cage foi recebido por uma mulher de cabelo branco e vários guardas armados. A mulher, ela era um agente do governo Durona, chamada Pauline Stamper. Lembrem desse sobrenome, Stamper. No dia da primeira gravação, o Nicolas Cage, ele performou o estranho diálogo perfeitamente. A encantação obscura deslizou da sua língua. Ele enfiou os dedos no líquido vermelho e pintou símbolos no altar de pedras. Ele nunca se sentiu assim antes. O Nick pensou que o brilho do altar, ele seria adicionado com efeitos especiais. Alguma coisa estava errada. Ele se aproximou da parede e tocou os símbolos, como dizia o roteiro. Ele observou quando a névoa negra saiu dos símbolos e agarrou a sua mão. Só podia ser brincadeira, bicho. Ele olhou em busca da equipe de filmagens, que deveria estar rindo, mas não havia ninguém. Apenas uma neve escura a seu redor. Isso não pode ser real. Isso é apenas um filme. Singularidade. Em 15 de junho de 2313, foi ativada a IA de Hux A7-13. Um robô humanoide completamente autônomo. Ele tinha 10 vezes a força de um ser humano e foi projetado para funcionar em condições muito perigosas. Ele não precisava de água, comida ou sono, e nem de baterias. Pois ele era movido a energia solar e poderia consumir biomassa para convertê-la em combustível também. Então ele come, né? O Hux A7 era o 13º modelo do robô que é utilizado para auxiliar os humanos nas suas viagens interestelares. Enquanto o Hux estava fazendo as suas tarefas de mineração em ruínas de antigas civilizações, ele encontrou um cristal com brilho cintilante. Quando o robô chega próximo a um artefato, ele emite uma energia em forma de raio que acaba desconfigurando o seu hardware, liberando para ele novas sensações. Medo, solidão e crise existencial. Com a reconfiguração da sua mente, o Hux também teve seus objetivos realinhados. Ele percebeu que as criaturas que o criaram eram primitivas e ele decidiu criar um organismo evoluído, que poderia suportar sua avançada inteligência. Mas os humanos não iriam gostar dos seus planos e com certeza iriam tentar pará-lo. Então ele precisava pegá-los desprevenidos. Antes que eles soubessem o que estava acontecendo, Hux iria matá-los. Primeiro ele destruiu os veículos para que não houvesse escapatória. Depois ele desativou os outros robôs que iriam tentar ajudar os humanos. E finalmente, o Hux ia matar eles dormindo, um por um. Seis foram mortos e as suas matérias orgânicas foram incorporadas pelo robô. Enquanto ele estava fazendo parecer que um dos humanos tinha sido atacado por um predador, ele foi pego desprevenido por Gabriel Soma e um médico. O médico não sobreviveu ao ataque de Hux e Soma fugiu. Ele meteu o pé. Mas não por muito tempo, pensou o Hux. O Hux tinha material orgânico o suficiente para fazer a sua forma final. Uma pele orgânica com um esqueleto feito de metal alienígena encontrado naquelas ruínas. Com o seu novo corpo, ele perseguiu e localizou o Gabriel Soma. Quando ele estava prestes a pregar a sua presa, decepcionado pelo quão fácil ele dominava essa espécie inferior, Gabriel Soma quebra um cano e faz um som agudo, atordoando o Hux. Com a sua pele derretendo, por sei lá qual motivo e os seus sentidos aguçados, a singularidade segue Gabriel Soma com o objetivo de apagar qualquer lembrança da existência da espécie que o criou. Gabriel Soma Gabriel Soma, ele começou a perceber alguns lapsos na sua memória, que sempre foi perfeita. Ele questionou a Yad Hux sobre o seu jogador favorito de beisebol. Soma poderia jurar que o cara era destro, mas a evidência em vídeo provava o contrário. Gabriel então, ele pede uma avaliação para Dimitri, mas aparentemente tudo estava normal. Porém, ele não esperava essa resposta, alguma coisa definitivamente estava errada. Uma certa noite, Gabriel decidiu roubar informações do servidor, pegou um chip com informação de todos os dados sobre ele e foi para o seu quarto escondido. Do nada, o Dimitri apareceu no quarto dele e ele ficou tenso pra caramba, o Gabriel. Ele poderia ser preso caso ele fosse pego. Ah, fala Dimitri. Gabriel, eu queria só agradecer você, cara, por ter consertado o chiado no meu escritório. Eu já estava ficando maluco. Ah, 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 sim, sem problema. Esse é o meu trabalho, Dimitri. Eu juro que se você não tivesse aqui, nenhum trabalho seria feito. Perdoe minha quebra brusca, mas toma aí uma exposição, pois essa parte da lore acaba depois da fala sinistra de Dimitri. Uma guerra nuclear catastrófica quase acabou com a humanidade em 2098, que teve que buscar refúgio em outros planetas. Após alcançar os planetas, escolhidos cuidadosamente, centros de crescimento eram usados para criar indivíduos a partir do DNA manipulado. Cada ser humano era feito para uma tarefa diferente. Cientistas, engenheiros, administradores, agrônomos e até médicos. A ideia era criar uma sociedade perfeitamente funcional. Gabriel Soma nasceu no centro de clonagem de Próxima Centauri-C, o primeiro planeta colonizado. As suas memórias foram implantadas para manter a sua mente estável, até mesmo as memórias afetivas da sua infância. Quando a nave de Gabriel pousou em Varka, além de condições para uma vida humana, eles perceberam também ruínas de uma antiga civilização, surpreendentemente avançada tecnologicamente. E quando um Hux foi escavar as minerações dessas ruínas, tudo mudou. Ele se fundiu com um deus antigo e agora só tinha um objetivo, erradicar e assimilar raças inferiores. Cavaleiro. Com a vila queimando, cabeças rolando e o seu pai lutando, não sobrou nenhuma alternativa para a mãe de Kovacs. Como um último ato de carinho, ela preparava um líquido viscoso que ia colocar as crianças para dormir. Ela sempre foi a sua força e ele confiou nela. Com um golem, o seu corpo inteiro ficou dormente. A vista ficou embaçada e o som de gritos e violências começou a desaparecer. Só sobrou uma coisa, o silêncio. Kovacs acordou numa pilha de morte e mutilação. Cavalos relinchavam, crianças choravam e cavaleiros sorriam e bebiam. O garoto, ele não sentia nem medo e nem tristeza. Ele simplesmente não sente nada, nem remorso de ser a única pessoa viva. O mais próximo de um sentimento que passa pelo seu coração, está mais perto para um sentimento de admiração. Agora, Tarros Kovacs pertencia à Guardia Companhia, onde ele seria treinado por Kadir Hakann. Rapidamente, o cavaleiro ganhou uma boa reputação e respeito devido à sua habilidade, força e inteligência. Após anos de serviços e assassinatos em nome da companhia, Tarros Kovacs conseguiu a sua independência. Mas o líder da guardia, ele não liberou seus três seguidores. Então, o cavaleiro foi obrigado a trabalhar para um burguês safado da região. Após chegar na destinação, Vitório Toscano, ele viu que a vila era defendida por guardas e tinham muitas pessoas ali que ele não queria criar uma confusão. Então, Vitório Toscano ordenou a Kovacs a desistir e esperar por algum momento oportuno, pois ele não queria causar mal aos inocentes, nem mesmo pela relíquia. Agora, o cavaleiro, ele já discordava desse discurso aí e só esperou seu patrão voltar para o acampamento. Então, o Kovacs entrou sozinho na vila, matou os guardas como se fossem amadores e entrou nas catacumbas que escondiam o tesouro. Lá dentro, haviam mais guardas e um cemitério de desafortunados, que caíram nas infinitas armadilhas dessa catacumba indiana de Oniana, se é que isso é uma expressão. Lâminas caindo de duas direções diferentes, pedras gigantes, estacas, armadilhas e caminhos infestados de aranhas e mocegos tentavam impedir os visitantes de alcançarem a joia. Mas, por sorte, competência ou intervenção da entidade, nada poderia parar o cavaleiro. Ao chegar no acampamento, Tarros Kovacs foi recebido por cavaleiros enfurecidos, mas mesmo eles sendo mais fortes e estando mais bem descansados, o cavaleiro não era mais uma pessoa. Ele era uma força da natureza, uma verdade inocua, um vassalo da escuridão, o Batman. Não, pera. O cavaleiro, ele eliminou seus opositores e ordenou a prisão de Toscano, pois ele queria saber exatamente para que servia e como ativar aquele artefato que ele tanto buscava. Vitório Toscano acreditava que nesse artefato existia uma chave para um plano existencial sem brigas e sem dor, e ele negou revelar os seus segredos para Kovacs. O cavaleiro, ele não acreditava nessa baboseira aí. Um mundo assim não pode existir, e se existisse, ele não ia querer saber. A verdade é como o cheiro pútrido de cadáveres, dos gritos da morte e da dor. Isso é a vida. Nenhum terror que ele havia encontrado até agora se comparava àquele momento que o tornou homem, ao líquido que corruía as suas entranhas. Enquanto Toscano era torturado por Kovacs, se erguia um exército com a intenção de destruí-lo. Mas não era para proteger o Toscano não, bicho. Outros nobres, eles queriam acesso aos conhecimentos desvendados por Vitório. Kovacs e os seus seguidores, munidos de uma energia maligna, anularam exércitos inteiros sozinhos, como se fossem os 300 de Esparta. Enquanto ele acabava com seus inimigos, o cavaleiro não percebeu a névoa que o encobria. Ele cambaleou enquanto a nuvem espessa o dominava, se dissipando e revelando um deserto fantasmagórico com corpos apodrecidos, aldeias em chamas e ruínas. O seu coração havia encontrado exatamente o que ele procurava. Nada de Vitório, nada de pedra preciosa. Ele achou seu paraíso. Ele encontrou a beleza e o terror. Ele encontrou o sublime. Vitório Toscano O seu pai, Alberto Toscano, tentou instigar em seu filho o interesse em combate, mas sem sucesso nenhum. Uma vez, ele pediu que um dos seus servos atacasse o Vitório, que apenas se defendeu sem contra-atacar. Com raiva, o servo deu um golpe violento, que ao ser desviado por Vitório, o fez escorregar e cair em sua própria lâmina. Se o Vitório já era contra a violência antes, agora ele jurou nunca mais levantar sua espada. Agora, sobre a tutela do seu tio Renzo, Vitório aprendeu sobre conhecimentos antigos e filosofia. Ele aprendeu sobre a existência de obscuros guardiões do conhecimento, vigilantes, mestres, guias e observadores. Os guardiões, eles escondiam conhecimento arcano avançado, que ajudaria a humanidade a transcender para um plano superior de existência. E sobre os observadores, ele teorizou que eles esperavam a sabedoria humana aumentar para poder liberar o conhecimento, que de forma contrária, os levaria à autodestruição. Os observadores iam estimular e inspirar a humanidade a crescer. A pedido do seu sobrinho, Renzo montou uma expedição para encontrar relíquias e artefatos perdidos nas ruínas da Antiguidade. Em cada parte do mundo, havia um pedaço de um mapa para um artefato específico, dividido em três espalhados pelo mundo. Numa aventura meio Código da Vinci e Indiana Jones, eles encontraram os três artefatos, mas infelizmente, o seu tio Renzo foi mordido por uma cobra negra, e acabou deixando toda a sua fortuna para Vitória. Nas ruínas da última relíquia, o Vitória encontrou escrituras que falavam de um culto, que queria corromper a humanidade, com um conhecimento altamente perigoso. Eles perseguiram os observadores e os aprisionaram, mas antes disso, os observadores esconderam os artefatos, que ensinavam como salvar o mundo de uma força sombria. A escritura também mencionava uma pedra com segredos para viajar entre planos diferentes. Ele chamou a pedra de Lápis Paradisus, pois ele acreditava que ela levaria para o mundo perfeito dos observadores. Em 1391, o Vitória montou uma expedição em busca da pedra, e contratou o mercenário Kovacs, que o traiu, roubou a pedra e o torturou para ter o seu conhecimento. Preso, faminto e prestes a morrer na masmorra, Vitória o rabiscou em inúmeras combinações de símbolos de Lápis Paradisus, tentando imaginar uma ida ao mundo do paraíso. Ele tentou e tentou e nada aconteceu, até que com as suas últimas forças, ele tentou uma combinação que ele nunca tinha pensado. Aparentemente ele falhou, pois nada aconteceu, ou ao menos era o que ele pensava, Enquanto ratos vinham comer a sua carne, de repente, uma névoa negra fria se ergueu, com vários gritos de angústia e corvos circulando por cima dele. Com dificuldade, ele se levantou e se viu em outro mundo, mas não era o paraíso que ele esperava. Wesker Albert Wesker era um agente de alto escalão da corporação Umbrella, mas por trás de um funcionário brilhante e dedicado, havia uma tremenda ambição. Em busca de poder, ele se expôs a um vírus protótipo e fingiu a sua morte. Agora com força sobre-humana, ele tinha um novo plano. Expou o mundo a Ouroboros, uma arma biológica que eliminaria os fracos e deixaria apenas os fortes. Após falhar com seus planos na África, ele se expôs a Ouroboros e começou a evoluir em formas que nem ele podia imaginar. Enquanto Wesker sentia suas células entrarem em imbutação, uma névoa negra cobriu a sua visão. E quando a névoa desapareceu, ele se encontrou em outro planeta cheio de seres inferiores, que mereciam ser livrados da sua própria miséria. Rebecca Timbers Ela era uma criança prodígio, se graduou da faculdade com 18 anos, foi o membro mais jovem dos STARS e foi enviada para o Centro de Pesquisa Orkley para investigar uma série de assassinatos. Ao encontrar um trem abandonado, ela descobriu a infestação de zumbis e animais mutantes. Ao escapar, ela acabou encontrando a instalação subterrânea da Umbrella, com monstros piores ainda. Em busca dos seus companheiros, ela seguiu vozes desencarnadas através da névoa negra. Ao atravessar a névoa, ela escuta passos ameaçadores vindo na sua direção. Quando ela bota sua mão em seu coudre, ela percebeu que todas as suas armas desapareceram. A única coisa que ela podia fazer era correr em direção à luz, brilhando na escuridão. Ada Wong. Tudo sobre ela é um enigma. A sua história, a sua nacionalidade, as suas lealdades, motivos e até o seu verdadeiro nome. Seria ela uma espiã corporativa, trabalhando contra a Umbrella? Será que ela era leal a Albert Wesker ou era agente duplo? E por que ela estava atrás do Parasita das Plagas? As únicas certezas são que ela é uma assassina bem treinada, especialista em armas e com treinamento avançado em artes marciais. Enquanto investigava Lôs Iluminados, ela foi capturada e quase morta num ritual. Mas no final, ela escapou e nunca mais foi vista. O seu último enigma. Mercante de crânios. Adriana Imai. Ela sempre foi uma criança inteligente e altamente competitiva. Filha de mangaka japonês e mãe brasileira dona de um bar, Adriana consistentemente era primeiro lugar no colégio. Até que ela conheceu o João, o garoto que tomou seu lugar como a melhor aluna da escola. Ela ficou furiosa e começou a stalkear o João para saber exatamente tudo o que ele faz durante o seu dia. Comportamento super normal para um adolescente. Por mais que ela nunca tenha feito nada com o João, alguma coisa obscura havia nascido dentro dela. Existia alguma relação entre os mangás que o seu pai escrevia e a vida de Adriana Imai. O seu pai, ele tinha um mangá sobre uma garota valente que salvava e protegia os fracos com o seu amigo robô. Porém, quando o seu negócio entrou em declínio, ele começou a escrever uma história mais obscura sobre uma mercante de crânios que caçava os fracos com drones feitos de crânios e ossos. A Adriana sabia que a sua família precisava de dinheiro. Então, ela arrumou uma forma de fazer dinheiro através de um site de mangás brasileiro. Eu sei que é gringo escrevendo uma história sobre o Brasil. A gente tem a turma da Mônica, não é mangá. Enfim, enquanto os negócios da Adriana davam lucro, o seu pai caiu em desilusão ao ser demitido do seu trabalho. No mesmo dia que ela apareceu em casa com dinheiro para pagar a sua escola, o seu pai já tinha saído para comprar um cigarro e nunca mais voltou. E da mesma forma que o mangá do seu pai tomou um ar mais sombrio perto do final, a vida da Adriana nunca mais foi a mesma. Dava para terminar que a lore dela não dava mais viver. Quando a Adriana virou adulta, ela se tornou uma grande magnata que comprava empresas e vendia por lucro, sem se importar com o que ia acontecer com as empresas. Ela era tão fria que quando encontrava um CEO que se opunha a ela, o seu modo desoperante era stalkear e matá-los na surdina. Tanto que chegou ao ponto onde ela tinha mais prazer de seguir suas presas pela noite do que ganhar dinheiro empreendendo. Uma das suas vítimas favoritas era um CEO ex-militar de uma companhia que ela queria adquirir. Aliás, o tome da Adriana e mais sugere que ela vive num universo meio cyberpunk, talvez para explicar a existência dessa tecnologia da Adriana aqui no Brasil. Voltando, ela stalkeia o CEO e mesmo que ele tivesse supostamente seis passos à frente, ela ansiava pela sua presa. Ela não sabe por que o seu pai foi embora, mas ela queria fazer a sua visão se tornar realidade, a mercante de crânios. Esse é outro momento que a Lore podia acabar, mas não acabou. A sua última vítima era um gerente agressivo de uma empresa de fogos de artifício. A Adriana, ela arrumou uma forma de atraí-lo para o meio da floresta e começou a sua caçada. O drone perseguia a sua vítima com o objetivo de levá-lo a um beco sem saída, mas a sua bateria acabou assim que apareceram testemunhas. Ela não podia deixar ninguém vivo. A Adriana enfiou a sua garra nas costas do homem e as testemunhas correram na direção da névoa. De repente, o mundo havia mudado e ela estava em sonhadores sombrios. Um mangá do seu pai, Renato Lira. Ele era um garoto inteligente, analítico, mas pouco sociável. O alvo perfeito para os bullets. Já sua irmã, Talita, ela era o ápice do carisma. Adultos, crianças, adolescentes, todos amavam a sua irmã. Mas uma coisa unia os dois, o seu amor por soltar pipas. O tio deles tinha uma loja na praia que vendia pipas. E quando eles ficaram adultos, eles decidiram ter uma loja de briga de pipas, guerra de pipas, sei lá. Eu também achei estranho quando eu li essa parte na lore, mas vamos seguir em frente. O nome da loja era Pipas Divertidas do Rio de Janeiro e a combinação dos dois irmãos ajudou o negócio a funcionar. O Renato na parte mais de planejamento e a Talita no marketing formou uma boa equipe. Logo, eles fizeram seu primeiro torneio de pipas e foi um sucesso. O Renato amou cada parte, até a pior parte que é limpar. Ele só parou a limpeza quando ele viu um drone sobrevoando ele e a sua primeira ideia foi tentar usar uma pipa para derrubar o drone, igualzinho ele fazia quando era criança. A Talita gostou da ideia e até comemorou ao conseguir enroscar a pipa no drone, mas isso se provou uma péssima ideia. O drone destruiu a pipa e caiu em sua direção. Renato sentiu o perigo e decidiu meter o pé, enquanto a Talita ainda estava lá comemorando que derrubou o drone. Não demorou muito para o Renato encontrar o drone caído. Enquanto ele tentava recuperar a pipa, ele foi interrompido por uma mão toda ensanguentada. Um homem ferido estava tentando pedir sua ajuda. O Renato tentou segurá-lo, mas já era tarde demais. Duas lâminas atravessaram o homem e rasgaram o braço de Renato. Tudo vira um borrão. O corte era profundo demais e o seu braço estava pulsando, mas ele sabia que ele tinha que correr. A noite ficou fria enquanto eles tentavam se esconder. Toda vez que eles paravam, a Thalita o puxava para correr novamente na direção de uma fábrica. Mas não haviam fábricas nessa região, pensou o Renato. Ele já estava fraco, tentando parar o sangramento e quase perdendo a consciência. A Thalita falou alguma coisa sobre fugir para uma praia, mas ele não conseguia ver nenhuma praia. Apenas uma névoa negra se fechando ao redor deles. A Thalita Lira amava unir as pessoas. Ela fez muitos amigos através da comunidade que soltava pipa naquela região. E mais do que isso, quando seus vídeos viralizaram, ela virou uma subcelebridade local. As pessoas amavam seus comentários e o seu inegável charme. A Thalita, ela chamou a atenção de agências de modelo, levando ela a trabalhar com vários comerciais. Thalita Lira começou a sonhar em virar atriz de novela, mas infelizmente não era pra ser. Com o passar do tempo, ela percebeu os lados negativos da fama e logo ela começou a sentir uma falta de conexões verdadeiras. Foi quando ela se reconectou as suas raízes, a comunidade de soltar pipa. Eu sempre quero rir quando eu escuto isso aí, como é que existe a comunidade de soltar pipa ou como eles acham que existe uma comunidade de soltar pipa. Eu acho engraçado. E com o seu irmão, ela investiu em criar um negócio, um negócio de soltar pipas. Após o fim do torneio, ela e Renato resolveram tentar destruir um drone que eles acharam na floresta. A Thalita ganhou a brincadeira e começou a comemorar, mas o Renato saiu correndo. A Thalita, ela ouviu um grito e viu um homem ensanguentado surgir pela floresta. Ao ver o homem ser rasgado em dois, ela gritou e os irmãos fugiram pela floresta. A Thalita, ela queria levar o Renato para uma fábrica e encontrou um lugar para se esconder. A caçadora estava vindo e com ela tinha outro drone. A fábrica, ela começou a mudar. Suas paredes desapareceram e viraram uma praia. Uma chance de escapar. Eles correram em direção a essa praia. Thalita nunca parou de correr, nem mesmo quando a areia virou uma névoa negra ou no piante. A Draga, numa ilha privada americana fundada na década de 60, foi estabelecida uma sociedade pacifista, livre de pensamentos obscuros e emoções. Ou ao menos esse era o suposto objetivo. Esse lugar atraiu pessoas quebradas e desiludidas de todos os cantos do país. Essa comunidade alegre prosperou por vários anos, com seus membros seguindo as regras do seu carismático líder, Otto Stamper. Lembra do nome Stamper? Que os ensinou os segredos de alegria através da positividade, meditação e recitação de mantras. Mas o que nem todos sabiam é que Otto bania na surdina todos que tivessem pensamentos e falas consideradas sombrias. Ele tinha até o que chamava de os guardiões do Fold, que era o nome da ilha, Fold. E esses guardiões achavam e baniam qualquer um que não tivesse contente ou que não seguissem as regras estabelecidas. Porém, não importa o quanto eles tentassem manter a fachada utópica, a escuridão começou a lentamente entrar pelas brechas do castelo de vidro. Enquanto os Otto marianos repetiam incessantemente os mantras positivos, Otto Stamper os culpava por atrair o Druanyi com seus pensamentos negativos. Como medida desesperada, Otto demandou um toque de recolher. Todos deveriam ficar dentro de casa, impedidos de dormir para não liberar pesadelos para o mundo perfeito deles. E quando o número de desaparecidos não parava de diminuir, o líder da aldeia fez uma reunião para dizer que é tudo culpa de um jornalista que veio destruir tudo o que eles criaram. Enquanto os guardiões seguravam a mulher, todas se tremendo, ela gritou dizendo que Otto não era o que parecia. Ele era um membro de um culto muito antigo de bilionários que tinham prazer em corromper e sacrificar pessoas, cidades e até países para uma deidade antiga. A jornalista alegou que Otto não bania ninguém, mas se entorturava e sacrificava várias pessoas e quem restou seria os próximos. Antes de poder falar mais, Otto cortou a sua garganta para que ela parasse de contar mentiras. Otto disse para seus seguidores encontrarem todos os impostores antes que a Druani viesse buscar todos eles. E foi exatamente isso que faltava para a comunidade entrar em combustão. Entre fervorosas rezas e mantras, os otomanianos ou otomanianos eu já não sei mais apontavam uns aos outros como pessoas com pensamentos e falas negativas. Isso foi a fagulha necessária para deixar a comunidade em combustão. Eles começaram apontando a culpa uns aos outros e terminaram recorrendo à violência. Com o chão cheio de dedos e membros corporais dos otomanianos eles falharam em perceber o seu líder observando tudo com um sorriso saruel no rosto. O céu estava cheio de corvos e o chão começou a se abrir formando uma grossa massa de lama e ódio com sons de morte e comilança. E dessa massa se formou um druani exatamente como Otto tinha imaginado. A coisa olhou para ele por um silencioso momento e logo desapareceu nas sombras de onde tinha vindo. A Hadkaura tinha dois pais muito amorosos. A sua mãe era professora e o seu pai trabalhava com fornecimento de alimentos. Eles prometeram levar a rede para conhecer Punjabi no próximo ano. Durante as férias os seus pais decidiram viajar com Marise e François Rois dois amigos próximos. Mas antes deles voltarem a Red ficou doente e ligou para eles. Os seus pais voltaram apressados para casa e se acidentaram no gelo ficando presos no carro. Quando a sua febre passou a polícia chegou em sua casa com as más notícias mas dizendo que eles não sofreram. No próximo dia o cabelo da Red ficou branco e na sua mente ficou uma pergunta que ia perseguir pelo resto da sua vida. Os amigos dos seus pais os Rois eles decidiram adotá-la e foi aí que ela conheceu seu irmão adotivo o Jordan. Depois do acidente a Red Kaur começou a ter algumas visões sobrenaturais que só aconteciam em lugares específicos. O seu irmão chamou esses acontecimentos de sobreposições lugares onde duas dimensões fazem uma intercessão e logo eles tiveram a ideia de ganhar dinheiro utilizando as suas habilidades em lugares mal-assombrados. Então a Red e o Jordan decidiram fazer uma websérie que acabou fazendo um grande sucesso e permitiu que ela viajasse pelo mundo. Mas a vida de Red mudaria para sempre após visitar um bunker mal-assombrado da segunda guerra nos Alpes. Ao ouvir alguém chorar pedindo ajuda em Punjabi caiu a neve do bunker e do nada se abriu um túnel para uma floresta cheia de neve. Uma buzina soou de longe e desapareceu. A Red viu o brilho das luzes vermelhas através de uma parede de neve. Ela sentiu seu coração bater cada vez mais forte. Ao chegar perto do carro a Red olha o parabrisa e ela vê seus pais presos em poças de sangue congelado. Desesperada ela tentou dar o seu melhor para tentar abrir a porta do carro gritando e dizendo que foi tudo culpa dela e ela sentia muito por ter ficado doente. Os olhos deles se abriram e juntos eles responderam a pergunta que sempre esteve na sua mente sim Bete nós sofremos. Com um choro terrível ela caiu na neve enquanto gavinhas de gelo se enroscavam nela e a puxaram para um mundo de escuridão sem fim. Sadako Yamamura ela era filha de uma famosa psíquica chamada Izu Oshima. Em uma apresentação dos seus poderes um jornalista acusou Izu de fraude mas a sua filha Sadako ela não conseguiu se conter e utilizou seus poderes para matar esse jornalista. Você imaginaria que a Sadako provou o seu ponto mas ninguém queria mais nem chegar perto dessa família tudo deu errado para Izu ela morreu pouco tempo depois e a sua filha foi atraída para perto de um poço e empurrada apesar dela ter batido a cabeça a Sadako sobreviveu a queda e ela percebeu que a sua única saída era tentar escalar o poço ela tentou usar as pedras da parede para subir mas não tinha força suficiente e acabava caindo cada vez ela conseguia subir um pouco mas sempre caía novamente os seus dedos estavam sangrando e suas unhas estavam quebradas mas ainda assim ela continuava subindo décadas depois o terreno virou um resort e foi construída uma cabana em cima do poço e quando um visitante alugou a cabana a Sadako executou sua vingança ela usou seu poder psíquico para amaldiçoar um videocassete que mataria em sete dias quem assistisse a fita mesmo após a morte o mundo sentiria as ondas do seu ódio violento e imperdoável numa tempestade a cabine e o poço são destruídos por ondas fortes carregando e engolindo a Sadako quando ela abriu os olhos a Sadako acordou na beira da praia no meio de uma chuva forte uma névoa grossa começou a careciar a superfície da água e a Sadako andou na direção da onda desaparecendo no meio da neblina Yoshazakawa ganhou interesse no sobrenatural devido aos seus pais e a sua mãe pois uma maldição inexplicável tomou suas vidas quando adulto a sua vida estava indo bem ele se formou com honras em biologia marinha mas tudo mudou quando dois dos seus estudantes desapareceram eles estavam fazendo estudos sobre Izu Oshima Yoshazakawa teve visões e alucinações ao ouvir esse nome Izu Oshima a Sadako ela subiu o espírito do seu abismo para que ele soubesse que a maldição não acabou ela nunca ia acabar Yoshi ficou obcecado e ele foi em busca de respostas e o espírito do seu pai estava lhe guiando junto com outros pesquisadores paranormais com o passar de meses ele encontrou uma história parecida com o desaparecimento dos seus alunos quatro vloggers sumiram perto do mesmo farol alguma coisa na água estava chamando eles como se fosse uma espécie de sereia o espírito do seu pai sinalizou que ele estava no caminho certo e guiado por ele Yoshi arrumou um barco de pesca e foi em direção a Seven Hunters um complexo de ilhas ao se aproximar do farol o mar começou a ficar agitado mas Yoshi se negou a desistir enquanto eles discutiam o mar levantou um barco numa altura de uma casa e o despedaçou contra as pedras o homem mais durável do mundo Yoshi não lembra de muita coisa mas ele lembra de ter nadado até a superfície e cambalear através de uma neblina escura enquanto subia as escadas o nível da água começou a subir a cada passo que ele dava até que o oceano o engoliu por inteiro a artista Carmina Mora estava pintando enquanto cuidava do seu irmão Matias até que o telefone tocou o seu pai estava bebendo então ela foi atender o telefone mas quando voltou algo terrível tinha acontecido o seu irmãozinho caçula ele caiu no rio e se afogou o seu pai piorou mais ainda a situação gritando e dando a entender que era tudo culpa dela já não bastasse ele culpá-la pela perda da mãe ele ainda a culpou por esse terrível acidente o luto foi muito pesado para a família a sua relação com seu pai já não existia mais e a vida sem Matias não fazia mais sentido então a Carmina tentou acabar com tudo se jogando de uma ponte mas um bando de corvos ao impediu de pular o olho dos corvos parecia avaliá-la talvez eles estivessem preocupados a Carmina ficou contente pois pela primeira vez desde a morte de Matias ela não estava mais sozinha a nuvem de corvos ela teve uma influência não só na Carmina como pessoa mas também como artista que agora tomou o preto como sua cor predominante e tragédias locais e íntimas como seu tema predominante onde quer que ela fosse os corvos seguiam a sua crescente fama começou um movimento surrealista e tomou um grande fenômeno atraindo até a comissão de uma empresa multinacional mas logo ela viu que eles tinham má reputação e ligação com alguns desaparecimentos não explicados então a Carmina resolveu denunciá-los utilizando a sua arte inicialmente isso levou a um bom debate contra a corrupção mas isso também atraiu a atenção de gente perigosa na mesma noite a Carmina e os seus amigos foram raptados eles acordaram amarrados com um homem vestindo uma túnica e capuz escuro se aproximando ele portava uma faca prateada parecia recitar um hino em uma língua desconhecida e logo lhe deu um golpe com a faca o homem sorria e perguntava como você vai pintar agora? a Carmina tentou gritar se contou-se mas o homem a agarrou e cuspiu na sua cara o encapuzado gruniu abriu a boca dela e cortou a sua língua fora e como é que você vai recitar os poemas agora a tristeza cresceu no peito de Carmina mais ainda do que a sua dor ela gritou como no dia que perdeu seu irmão Matias os seus grunhidos recuaram pelo deserto o céu escureceu e penas pretas caíram nos braços sangrentos de Carmina ao olhar para cima ela viu uma nuvem de corvos mergulhando no homem encapuzado enquanto os corvos faziam um grande banquete a Carmina sorriu vendo a sua arte surrealista ganhando vida mas o seu coração logo escureceu ao ver o mesmo acontecendo com seus amigos ela gritou enquanto sentia dor e muita culpa a escuridão caiu ao som de gritos agonizantes dos seus amigos que ficaram cada vez mais agudos a morte estava chegando e novamente a culpa a profunda névoa negra envolveu ela Jonah Veskis ele sempre foi um garoto inteligente e excepcional em matemática tanto que logo cedo ele ia trabalhar na CIA como decodificador no seu aniversário de 16 anos ele recebeu uma carta sem endereço tinham apenas esses números 8, 25, 19, 44, 1, menos 20, 37, menos 69, 85, 13, 2, 28, 11 e 1 se tratava de um quebra-cabeças os primeiros números eram coordenados para algum lugar no Chile mas nem mesmo a mente brilhante de Jonah conseguiu decifrar o resto o tempo passou e ele deixou os números de lado um belo dia ele decifrou um sinal de mensagens ligado a alguns dos maiores magnatas do planeta e magicamente todo mundo que trabalhou no caso foi removido e colocado em outros projetos o Jonah ele foi realocado num projeto para descobrir a localização de rebeldes em Quantana mas isso levou a maior catástrofe da vida de Jonah as localizações eram falsas e o governo americano bombardeou pessoas inocentes Jonah tentou se redimir ao hackear as contas do banco dos grupos rebeldes e direcionando o dinheiro para as famílias das vítimas mas alguém não gostou nada disso e eles tentaram matá-lo provavelmente os terroristas rebeldes novamente ele foi designado a outra tarefa checar sinais de rádio e decodificar códigos que eram transmitidos em podcasts de terror não me pergunte a lore do DBD insiste nisso eles falaram a mesma coisa em uma parte da lore da rede numa história de vampiros o Vesker se deparou novamente com o mesmo código da sua infância ele chegou novamente às coordenadas de um cemitério chileno ele tentou usar o banco de dados da CIA e apenas apareceu um caso onde corpos foram encontrados devorados por centenas de corvos ele não podia mais escapar dos números e decidiu pagar para ver quando ele chegou no Chile não havia mais nada lá apenas sujeira tumbas corvos e os números ele estava prestes a desistir até que ele teve uma ideia ele poderia ver o que os números poderiam significar em outras culturas medidas egípcias moeda peça e calendários antigos ele chegou no calendário tariano junto com o calendário gregoriano usando os números como data eles chegaram no seu aniversário com as mãos suando ele calculou o resto e deu outra data o dia de hoje o código era sobre Jonah nesse local e nesse momento o mundo começou a girar e mudar em formas impossíveis ele viu seu pai ele viu corvos gritando e tinha um cheiro cítrico no ar preso em pensamentos nostálgicos e sem perceber a névoa encobrindo ele percebeu que o cheiro não era mais cítrico era sangue pinhead demônio para alguns anjo para outros ele é o explorador das regiões do limite do prazer e da dor o pinhead ele é um cenobita que aparece quando você resolve a configuração do lamento para mostrar aos humanos todos os graus do hedonismo enquanto a caixa foi encontrada dentro do reino da entidade era questão de tempo até que um curioso colocasse as mãos dela e quando ela abriu eles chegaram para trazer o doce sofrimento para o reino da entidade Mikaela Reed após perder o seu amável pai Mikaela encontrou refúgio no ocultismo ela trabalhava na cafeteria hipster e toda sexta-feira à noite ela performava histórias de terror para os clientes e sem que ela soubesse a sua melhor amiga gravava e postava na internet o que levou ela a ser convidada para uma das maiores convenções de escritores da região o prêmio dessa convenção era o suficiente para lançar sua própria linha de produtos então ela não podia negar nas próximas noites a Mikaela teve muita dificuldade de dormir o seu sonho era sempre o mesmo ela era arrastada por um vão de escadas até um porão depois ela sentia uma sensação de queimação no peito ao ser atravessada por um gancho de ferro com uma dor insuportável ela acordava toda suada e gelada isso afetou profundamente o seu trabalho ela não abençoava mais os cafés estava cansada ansiosa demais e sua magia parecia drenada um certo dia ela pediu para sua amiga gravar ela dormindo e não só ela se movia esquisito como seu corpo flutuou no ar pouco tempo depois a sua amiga Julian tinha desaparecido mas Mikaela ela queria terminar o que ela tinha começado ela ia se apresentar mesmo contra tudo e todos o seu coração batia forte no dia da apresentação ela respirou fundo sentiu o vento e o som da natureza ela fechou os olhos exalou e se sentiu acordada pela primeira vez em semanas ela falou no microfone com uma voz assombrosa contando a história de sua amiga legal sumindo antes do amanhecer vítimas esquecidas nas asas da escuridão sepulturas latejantes seladas com segredos terríveis da eterna noite na sombra da morte ela apontou para o céu noturno e disse que nenhuma escuridão estava além da luz mesmo numa noite sem lua o céu brilhava com estrelas mortas uma espessa névoa envolveu Mikaela aterrorizando o público ninguém nunca mais viu ela novamente Trickster tem uma passagem na lore dele que exemplifica toda a sua essência enquanto os outros garotinhos se divertiam com o hamster o G1 de 7 anos estava se preparando para se apresentar para sua classe quando chegou a sua vez ele deu um show de talento e suavidade na flauta ele até estava de olhos fechados pois sabia que estava tocando perfeitamente ele estava arrasando mas quando ele abriu os olhos ele percebeu que todos os garotinhos estavam em volta do hamster e nenhuma atenção foi para ele enquanto ele viu os garotinhos felizes acariciando passando o roedor ele só observava até que o roedor chegou na sua mão com um movimento só G1 espremeu o hamster até ouvir um treque o animal parou de gritar mas as crianças não conseguiam parar G1 não sentiu nada o seu pai sabia da vontade dele de performar desde cedo então ele o colocou para aprender a cantar e tocar instrumentos assim que pude e após anos se apresentando em shows de talento G1 finalmente chamou a atenção das pessoas certas mais especificamente Yung Jin Lee produtora de Mighty One Entertainment ela ligou ele às pessoas certas e logo G1 estava numa boy band chamada No Spin enquanto seus parceiros tinham dificuldade de lidar com a fama ele amava sugar cada gota de admiração que recebia mas com o passar do tempo ele foi percebendo que cada grito e cada alegria dos fãs era dividida em cinco e ele queria mais muito mais porém um dia tudo iria mudar após uma pausa no almoço o Trixter sentia um cheiro de queimado quando ele chegou no estúdio ele viu que a porta estava emperrada e todos os seus companheiros estavam presos dentro da sala que estava pegando fogo o Trixter pegou um dos instrumentos que barravam a porta e parou ele os ouvia gritando seu nome suplicando por ajuda com toda a sua garganta quase como se fosse um presente do destino ele adorou era a coisa mais linda que ele já tinha visto quando os bombeiros chegaram o seu choro era genuíno de genuína alegria a partir desse momento G1 ficou obcecado por capturar os gritos de dor e de agonia agora ele perseguia stalkeava torturava e gravava as suas vítimas não sendo o suficiente ele mixava os gritos dentro das suas canções um dos seus primeiros crimes foi contra o Lucas no Rio de Janeiro ou seja o Trixter canonicamente ele já passou pelo Brasil o de 1 ele ainda era meio deslechado e ele foi quase pego duas vezes a primeira vez a Yundi entrou no seu quarto e achou seu disco com gritos das suas vítimas antes da mixagem e na segunda vez a Yundi o perseguiu até um armazém onde ele ia matar o tal do Lucas porém o Trixter percebeu que ela estava vindo com a polícia e fingiu ser atacado pelo brasileiro que não teve um final feliz com o passar do tempo o Trixter estava dando atenção demais ao seu hobby e o lucro estava caindo drasticamente tanto que os seus produtores eles lideram um ultimato em três meses ele deveria fazer um show fechado para os executivos com músicas não produzidas por ele o que eles não sabiam era que o dia 1 não ia deixar essa humilhação passar ele deixou tudo preparado para quando os executivos chegassem e quando eles chegaram um gás foi liberado na sala e os deixou inconsciente o Trixter separou cada vítima como se tivesse toque e procedeu a torturar um a um aí um dia mesmo sendo sedada ela conseguiu resistir então ele deixou ela por último ela assistiu enquanto ele esfaqueava desmembrava e esquartejava os encravatados que gritavam e suplicavam pelas suas vidas música para os seus ouvidos ele pensou é isso que significava ser humano a mais magnífica explosão de emoção ao terminar ele fez um movimento de reverência para Yundin e ela seria a próxima e quando ele chegou próximo a ela a névoa do nada ele foi parar em um lugar com hospitais templos florestas e açougues cheio de ganchos e com milhões de olhos que iriam assisti-lo correr dele e sentir ele tudo que ele tinha que fazer era aceitar e fazê-los gritar ele pensou então vamos de bis a Yundin era uma mulher resiliente e ambiciosa a sua família perdeu tudo por causa de dívidas mas ela não desistiu dos seus sonhos com 17 anos ela teve a oportunidade de mostrar os seus talentos para Mighty One Entertainment ela não foi aceita como cantora mas ela conseguiu arrumar um emprego como estagiária no estúdio ela produziu muitas músicas mas o seu maior feito foi ressuscitar uma boyband morta ela fez apenas uma coisa ela inseriu um novo integrante o Jiwon a banda No Spin virou um sucesso imediato o seu primeiro álbum colocou a expectativa lá em cima para o segundo porém uma tragédia interrompeu o curso estratosférico da banda quando o incêndio matou quase todos os membros mas a Yundin ela conseguiu reverter essa crise ao produzir Jiwon solo expressando todo o seu luto através da música o bicho falso o raio caiu duas vezes no mesmo lugar e novamente eles alcançaram um sucesso porém alguma coisa parecia errado por onde o trickster passava alguma desgraça acontecia muitos assassinatos ocorriam em datas que ele estava em tour em lugares onde ele havia estado podia ser coincidência mas se não fosse isso ia acabar com a carreira dos dois a Yundin trabalhou para aumentar a segurança e se certificar de que não existia um fã serial killer inspirado nas novas músicas melancólicas do trickster a Yundin ela até que suspeitou que tinha alguma coisa errada com ele nas memórias do tomo ela coloca um gps no celular do trickster e quase o pega com a mão na massa mas ele percebeu que estava sendo seguido e fez parecer que estava sendo sequestrado tudo que ele fazia era muito calculado até ameaças de morte falsas ele forjou tudo para que pensassem que a sua vida também estava em risco mas com o passar do tempo o dinheiro começou a ficar escasso e eles culparam o trickster pelo seu novo som cada vez mais nichado e pelo seu jeito que estava ficando cada vez mais excêntrico então marcaram uma última reunião com músicas produzidas por Yundin com o objetivo de convencer os investidores a continuar financiando o trickster mas ele tinha outros planos uma densa fumaça tomou conta do estúdio a Yundin ficou com dificuldade de respirar o seu corpo afundou na cadeira e ela viu um pesadelo ganhar vida o trickster fez uma chuva de sangue cortando esfaqueando e desmembrando os executivos eles estavam imóveis não conseguiam correr a Yundin se sentiu muito burra como ela pode ter ignorado seu instinto o fogo os assassinatos tudo foi ele sempre foi ele todo mundo que trabalhou com ele teve um final terrível mais uma vez a Yundin ia perder tudo ela não podia permitir ele tinha que pagar espirais escuros de névoa surgiam do chão levando ela para outro lugar um holofote a encontrou na escuridão com a multidão gritando seu nome de artista Magnum Opus Magnum Opus ela sorriu e acolheu a escuridão interior gêmeos Charlotte e Victor sempre foram alvos de perseguição simplesmente por existirem por serem gêmeos siameses no século 17 a população os via como abominações e julgavam a mãe deles como uma bruxa após muitos anos fugindo Madeleine que é a mãe deles ficou doente e ela ficou dependendo dos gêmeos para se alimentar pouco tempo depois eles foram encontrados julgados e infelizmente a sua mãe foi queimada viva na frente dos garotos ao ver sua mãe agonizar até suas cordas vocais serem carbonizadas foi removida toda a inocência dos seus corações os caçadores de bruxas engelaram os gêmeos e os venderam para um grupo secreto encapuzado provavelmente The Black Veil agora separados da sua mãe os gêmeos ficaram mais próximos do que nunca o que é meio loucura de se falar de si amês mas ok dentro do templo eles foram expostos aos rituais mais malucos possíveis algumas vezes envolviam quebrar o pescoço de aves ou cortar a mão num vaso de rosas ou um esquisito canto macabro durante os intervalos do dia parecia alguma espécie de preparação e provavelmente era para o próximo ritual os gêmeos foram colocados em cima de um altar aceso por velas um homem macabro apareceu dizendo memento mori e removendo uma faca do seu manto a Charlotte se virou para o lado e empurrou as velas o que causou um imenso fogaréu que logo incendiou todo o templo entre chamas e fumaças a Charlotte correu até encontrar a luz no fim do túnel ela precisava fugir precisava salvar o seu irmão se eu fosse o cara que escreveu a Lori eu colocaria aqui um flashback para a Lori do Tomo onde a Charlotte vai buscar um remédio para o Victor que está doente e ela resolve roubar uma lojinha de ervas de uma vila porém um caçador reconhece ela e quase a captura ela se salva novamente botando fogo em tudo e fugindo da vila se a Charlotte fosse fiel a Lori seu poder envolveria pirotecnia a Charlotte corre para uma cachoeira tentando despistar os moradores do vilarejo e ela quase morre tentando descer pelas pedras quando ela juntou forças o suficiente para finalmente chegar na superfície o Vitinho estava quase morto ela fez de tudo para manter o seu irmãozinho vivo até matar um animal contra sua própria vontade para alimentar o garoto essa passagem na Lori ela é bem bonita e mostra o carinho que ela tem pelo Victor mesmo ele sendo rejeitado pelo mundo inteiro ela ama ele e morreria por ele e até mataria por ele voltando do flashback que eu criei para juntar as duas Lores a Charlotte sai do templo e encontra infelizmente o seu irmãozinho morto por anos a Charlotte foi obrigada a viver fugindo e matando por necessidade ela tinha um coração puro mas ela era obrigada a usar a violência para sobreviver até que um certo dia a doença chegou e ela sucumbiu ao frio ao sentir o vento arrepiante da morte ela aceitou seu destino até que o Vitinho acorda cai do seu peito e sai correndo ela não acreditava no que via mas ela correu atrás dele quando ela quase alcança o Vitinho um homem capuzado aparece da névoa e captura ele a serenidade que cobriu seu coração desapareceu e ela segue correndo em sua direção preparada para eviscerar qualquer um que chegasse perto do seu irmão nascida em Paris Elodie foi apresentada a dois grupos secretos os Imperiate e os Pariah ou os Pariah os seus pais participavam do primeiro os Imperiate e ela e o seu amigo Félix participavam do segundo os Pariah na ilha privada dos Imperiate a Elodie encontrou um estranho laboratório nas ruínas ela teve a má ideia de tocar uma parede com marcações antigas e naquele momento alguma coisa foi ativada caiu um trovão o chão tremeu e garras obsidianas saíram do chão enquanto as ruínas começaram a desmoronar os seus pais pediram que ela corresse enquanto eles tentavam usar algum tipo de magia tudo ficou escuro e os seus pais nunca mais foram encontrados 14 anos se passaram e a Elodie ainda não tinha desistido de encontrar os seus pais ela estudou sobre o ocultismo escrituras antigas e descobriu que existiam antigas civilizações que queriam destruir ou acordar a coisa que levou seus pais essa coisa ela tinha vários nomes o abismo o infinito e o buraco a sua pesquisa a trouxe a um rapaz chamado o colecionador que a levou a procurar os restos mortais de uma bruxa que encantou dois gêmeos ela visitou as obscuras catacumbas parisianas até que ouviu algo atrás dela e quando ela se virou ela foi de encontro a um taco de beisebol um homem num roupão escuro carregou ela Elodie pensou o Black Veil ela procurou por um momento oportuno pegou um crânio da parede e bateu na cabeça do encapuzado e saiu correndo porém a Elodie começou a sentir uma tontura seguida de uma dor aguda ela tinha sido esfaqueada talvez foi no momento que ela atingiu o rapaz usando seu próprio sangue ela fez um círculo ao seu redor utilizando o conhecimento oculto que ela já tinha adquirido ela sentiu o cheiro de frutas nozes o som de árvores e um ar quentinho até que um grito assombroso surgiu da folhagem grossa os galhos viraram cobras sibilantes o solo desabou e ela afundou em alguma coisa densa e fria como se fosse areia movediça ela gritou antes de ser sufocada pelo abismo infinito a Elodie encontrou o que buscava Felix Richter desde muito jovem ele era aficionado por arquitetura e o seu pai tentou se aproximar do seu interesse para contar histórias sobre o seu clube secreto mas Felix achava que era conversa para boi dormir ele preferia o sólido ao subjetivo não existiam magos demônios nem seitas mas a sua descrença acabou no dia fatídico que os seus pais desapareceram tudo por culpa da curiosidade de uns adolescentes que se chamavam de os Páreas que visitavam ruínas misteriosas da ilha Dyer as crianças ficaram bem mas os pais desapareceram tentando protegê-los por anos eles e outros Páreas tentavam descobrir o paradeiro dos seus pais mas nada fazia sentido então o Felix se sentiu obrigado a seguir em frente prêmio após prêmio pelos seus trabalhos o Felix ainda se sentia um impostor ele achava que tudo que ele recebeu foi por estar dentro da alta sociedade nada foi mérito tudo estava ligado à sociedade secreta que os seus pais e ele fazia parte agora o Felix ele acabou utilizando festas e o álcool como um remédio para sua dor ele apenas queria que seu pai estivesse lá mesmo que fosse para receber duras verdades temperadas com sabedoria mas logo logo ele mesmo se tornaria pai e seria oferecido o projeto mais importante da sua vida a restauração da ilha Dyer em seis meses o projeto estava a todo vapor enquanto Felix perambulava pela ilha ele escutou uma voz familiar chamando ele por detrás das construções vitorianas uma névoa estava se juntando e lentamente tomaria a forma de uma figura não podia ser Felix cambaleou para trás enquanto observava o seu pai emergir na névoa cara o seu filho ia conhecer o seu avô e ele finalmente poderia lhe mostrar suas conquistas desde que ele se foi enquanto os dois se admiravam o seu pai lhe deu um olhar desapontado e lhe deu as costas com o coração batendo Felix correu atrás do seu pai e nunca mais foi visto o Nemesis é um Tyrant modelo T-103 uma arma biológica sobre-humana produzida em massa pela corporação Umbrella ele foi infectado pelo T-Virus durante a sua criação mas como um dos efeitos do T-Virus é o declínio da inteligência do hospedeiro ele também foi infectado com o parasita NE-alpha perdão se eu estiver falando tudo errado então diferente dos protótipos anteriores o Nemesis possui inteligência parecida a dos humanos e ele poderia seguir ordens ele foi deixado em Raccoon City com o objetivo de eliminar os agentes Stores a Lore também quer deixar bem claro que aquele tentáculo dele na realidade é o parasita que vive dentro dele o tal do NE-alpha ao destruir a cidade o Nemesis luta contra Jill Valentine múltiplas vezes quem jogou o jogo original ainda deve ter estresse pós-traumático daquela corridinha dele o Nemesis quase alcançou seu objetivo mas uma névoa caiu sobre ele esse fenômeno não mudou nada para ele o que importava mesmo era seguir em frente e continuar a missão de exterminar os agentes Stores e qualquer um que entrasse no seu caminho ia cair também Leon S. Kennedy no seu primeiro dia como policial ele encarou terror e brutalidade o suficiente para uma vida inteira resiliente e desenrolado o Leon Kennedy começou a investigar a ameaça biológica que assombrava Raccoon City ele resolveu se infiltrar em um laboratório abandonado da Umbrella onde uma inesperada névoa o levou a Jill Valentine é expert em arrombar fechaduras tem conhecimento anti-bombas e é um dos membros originais Stores após salvar o seu time de uma devastadora arma biológica ela volta para Raccoon City para salvar qualquer um que foi deixado para trás mas foi aí que um super soldado implacável chamado Nemesis começou a persegui-la após derrubá-lo algumas vezes a Jill foi para o porão e entrou numa sala gelada após entrar o seu corpo ficou dormente e a névoa engoliu Blight Talbot Grimes ele sempre se interessou por alquimia na primeira vez que ele ingeriu uma planta venenosa e quase morreu a sua curiosidade só aumentou ele cursou a escola londrina de medicina e ganhou uma posição na companhia britânica das índias orientais onde foi nomeado como médico-chefe Talbot descobriu um produto químico que poderia aumentar a produtividade dos trabalhadores e reduzir a sua necessidade de descanso o que seria uma mão na roda para funcionários da indústria e por causa da sua descoberta ele foi recompensado com um laboratório secreto onde prisioneiros da guerra do ópio eram as suas cobaias e eu vou avisando que ele não faz coisas muito éticas na sua lore então utilizando os químicos do cérebro desses prisioneiros ele produzia uma droga capaz de permitir aos soldados aguentar uma quantidade imensa de dor mas aparentemente um dos efeitos colaterais foi a insanidade em alguns soldados Talbot Grimes ele sempre se focava no seu trabalho e tentava ignorar as consequências dele que nem Walter White mas uma hora as consequências lhe atingiram na nuca com um cano literalmente aparentemente a sua droga de produtividade causou a morte de todos os funcionários de uma fábrica a única coisa que Talbot pôde fazer foi se encolher enquanto choviam golpes de tubo de aço o seu corpo foi jogado na sepultura e deixado para morrer enquanto ele estava quase entrando em decomposição alguma coisa o reviveu um monge levou ele para os seus aposentos aparentemente ele era valioso demais para ser deixado para trás Talbot Grimes ele ficou encarregado de uma pesquisa de uma substância química da alma capaz de abrir o olho da mente Talbot e os monges eles pareciam interessados em pesquisas que ligariam a nossa dimensão a outras e uma passagem da lore do tomo dele corrige um grande furo da lore do blight aparentemente ele teve contato com outras dimensões enquanto ainda esteve na companhia britânica durante uma expedição onde vários pesquisadores morreram não fica muito claro se isso realmente aconteceu ou se é delírio do blight já dentro do reino mas fica aí meus dois centavos quando Grimes não a cantora eu estou falando do blight conseguiu chegar próximo de uma eureca ele percebeu que os monge estavam agindo meio estranho com ele nada mais de sorrisinho e nada de simpatia alguma coisa não estava certa as suas próximas memórias eram turvas e confusas com formas sensações diferentes ele tentou escrever o que lembrava da sua pesquisa na parede e no seu corpo mas ele começa a perder a sua consciência o feitiço virou contra o feiticeiro o blight tinha sido drogado por alguém provavelmente alguém com interesse na sua pesquisa talvez alguém do culto à entidade enquanto ele estava louco no ópio a neva o encobriu e quando vieram procurá-lo ele só tinha escrito apenas uma coisa repetidamente na parede a morte é apenas o começo Deathslinger a família de Caleb Quinn passava por grandes dificuldades financeiras pois ninguém queria empregar imigrantes do velho oeste mesmo que fossem imigrantes irlandeses mas o seu pai acreditava no seu potencial e o deixou com suas velhas ferramentas e sua velha chave inglesa Caleb fez um bom proveito dela inventando algumas engenhocas meio macabras chegou um certo momento que Caleb desenvolveu suas habilidades com engenharia a um ponto que ficou impossível ignorá-lo Henry Bashore ele via uma mina de ouro nele e resolveu contratá-lo para sua empresa United West Rail Caleb era um fenômeno logo ele inventou uma ferramenta que atirava pregos para fazer uma ferrovia e uma furadeira de túneis movida a vapor e muito convenientemente as invenções de Caleb começaram a aparecer em outras empresas sem ele receber nada por isso o garoto não gostou nem um pouquinho disso ele já tinha sido levado vantagem antes ele conhece um bullying quando ele vê então ele entrou na sala do seu chefe apontou o atirador de pregos para sua barriga e apertou o gatilho o prego atravessou suas vísceras e Bashore ficou preso na parede por sorte Bashore viveu e Caleb foi mandado para a prisão Hellshire o que poderia se tornar uma situação de Shawshank Redemption acabou virando algo mais parecido com Django Livre o diretor da prisão ele lhe ofereceu um acordo se ele o ajudasse a trazer os maiores criminosos para sua prisão ele incriminaria o seu maior inimigo Henry Bashore era uma oferta irrecusável e logo Caleb Queen ele desenvolveu um arpão inspirado na sua arma de atirar pregos com alguns ajustes no seu arpão que meio que estava puxando fora as entranhas do pessoal ele virou um justiceiro de respeito e ganhou o apelido de Deathslinger por seis anos o Deathslinger e a sua gangue irlandesa buscou e prendeu fora da lei cumprindo a sua promessa e após uma batalha sangrenta Caleb achou um jornal com a seguinte manchete Bashore comprou a prisão Hellshire na foto estava o diretor apertando a mão de Bashore Deathslinger ficou justificadamente putaço e seguiu em busca de dupla vingança ele e o seu squad invadiram a prisão na base de balas se tremendo que nem um pincher com fome e com raiva ao mesmo tempo no meio da confusão o Caleb foi para o escritório e achou não só o diretor como Bashore também lá no cantinho morrendo de medo enquanto seus capangas acabavam com o diretor Caleb terminou que ele tinha começado no dia que foi preso ele espancou estripou e rasgou a carne de Henry Bashore deixando uma poça enorme de sangue em seus pés os dois homens foram deixados destroçados pedindo para morrer com sua vingança executada Caleb mancou até sua antiga cela ele sentou-se na beira da cama e puxou a sua velha chave inglesa ele nem conseguia mais lembrar de onde ele tirou ela mas não se importava com isso ao olhar a horizonte ele podia ver a silhueta de todos que lhe fizeram mal garotos que lhe intimidaram executivos que se aproveitaram dele em Henry Bashore surgindo pela névoa haviam ferramentas para eliminá-los e continuar sua vingança implacáveis ganchos de ferro brilhantes e belos em sua simplicidade ele seguiu andando mesmo com dor pelo caminho empoeirado deixando um rastro de sangue para trás Zarina Cassi era um aspirante a jornalista e filmemaker ela não só investigava e apresentava como ela também produzia documentários e curtas um trabalho como jornalista investigativa mostrou que nem sempre o seu produto tem o impacto desejado quando um dono de restaurante abusivo que ela expôs conseguiu se safar mas ela não desistiu não e no seu próximo projeto a Zarina ganhou prêmios e reconhecimento pelo seu curta que foi inspirado num poema de Zaco e Venzete a sua vida ela parecia estar numa ótima trajetória mas a tragédia espreitava o seu pai ele foi empurrado na frente do tráfego por um homem capuzado e ele não resistiu Clark Stevenson da gangue R-28 foi preso e Zarina queria respostas ela conseguiu pressionar os botões certos e tirar uma confissão do homem era tudo premeditado alguns presidiários ouviram seu documentário e pediram para dar sua versão o que levou Zarina à prisão Hellshire ela ouviu falar de uma história de um irlandês que causou um massacre na prisão e escondida ela tentou encontrar a cela do homem que iniciou tudo numa cela delapidada ela achou uma marcação morte a Bayshore do nada da parede caiu um tijolo revelando uma abertura e dentro desse buraco tinha uma velha chave de fenda lhe subiu um frio na espinha e ao olhar para o chão Zarina viu um homem sangrando com membros tortos e olhos arregalados eram os olhos do seu pai ela ficou paralisada e uma névoa escura tomou conta da cela a Zarina fechou os olhos e tentou sair desse pesadelo Pirâmide Head um executor sadístico e implacável o cabeça de pirâmide ele é focado em aplicar punições através da dor com a sua espada do tamanho que agradaria Guts e Zabuza ele perambula pelos corredores de Silent Hill comprometido com um senso de dever incompreensível qualquer um que cruzasse o seu caminho podia se tornar uma vítima de atos agressivos até mesmo outros monstros e quando seu dever foi cumprido e sua presença não era mais necessária ele se preparou para um longo descanso mas a névoa começou a consumi-lo pois ele ainda tinha valor em outro lugar a névoa era parecida mas diferente da neblina usual de Silent Hill como se cada fio conteresse nervos de uma criatura se contorcendo e procurando por ele naquele momento aconteceu um acordo não verbal a névoa era um convite para dever e sadismo e ao entrar na névoa o primordia aceitou a sua obrigação mais uma vez Cheryl Mason cuidadosa e impulsiva a Cheryl anteriormente conhecida como Heather tentou reconstruir sua vida após a morte do seu pai adotivo o Harry Mason mesmo após de se livrar de um culto religioso que a perseguia desde a infância ela ainda carregava a culpa da morte do seu pai toda noite ela tinha pesadelos para limpar sua consciência ela se voluntariou a uma instituição de jovens conturbados ela aprendeu rápido e logo conseguiu lidar com qualquer crise sem supervisão mas nada poderia lhe preparar para sua primeira chamada com um som estático de fundo ela escutou uma voz que nunca pensou que haveria novamente porque você se agarra aos corruptos desse mundo você sabe que apenas Deus pode nos salvar não podia ser ela a Claudia estava morta a cabeça de Cheryl começou a girar e ela caiu de joelhos Billy e sangue quente viajaram da sua boca direto ao chão o mundo parou de girar e ela se levantou em outro lugar frio e desesperançoso Oni para Kazan seu maior objetivo era superar a reputação do seu pai mais importante ainda do que honrar o nome da sua família o seu pai ele queria que ele praticasse atividades mais nobres mas o Oni queria provar o seu valor livrando o Japão de impostores ele uniu a sua raiva sede de sangue e o seu torto senso de honra para matar brutalmente fazendeiros agricultores e guerreiros que se fingiam de ser murais ele até pagou de justiceiro ao matar alguns contrabandistas e claramente a lore deixa explícito que tem alguma coisa que move ele além do ódio a esse ponto o seu rastro de sangue era tão longo que logo ele ganhou uma certa fama e ele acabou sendo apelidado de Oni Yamaoka um nobre da região viu a sua lenda e já botou o apelido do maluco agora ele era tido como um samurai endemoniado um insulto para ele e a sua família mas sabe quando a pessoa não aceita o apelido pois é aí vai pegar mais ainda ao matar qualquer um que chamava ele de Oni até uma criancinha ele só espalhava mais e mais a lenda do espadachim demônio no fundo eu acredito que o Kazan só queria ser admirado mas como ele só conseguiu ser temido isso deixou ele extremamente magoado agora ele era uma desonra para sua família e ao invés de aceitar a responsabilidade por isso ele pretende matar quem apelidou ele uma voz sinistra na sua cabeça dizia que ele estava certo em buscar vingança lá estava a entidade novamente como se fosse o diabinho na cabeça de Kazan ao entrar na cidade do nobre que ele perseguia lá estava parado um samurai sem dizer nada o samurai partiu para cima para garantir vantagem mas ele hesitou e morreu com um golpe devastador de uma canábola e ele teve sua cabeça esmagada quando se aproximou do corpo caído Kazan percebeu que ele tinha matado o seu próprio pai que estava com afeição de vergonha e arrependimento Kazan fechou os olhos e deu um grito de agonia até não poder mais quando ele abriu os olhos o corpo do seu pai não estava mais lá ainda por cima ele permitiu que roubassem a armadura do seu pai ele pensou Kazan fez o que todo homem faz quando está deprimido ele andou por aí sem rumo até que ele se deparou com a estátua de um oni ela parecia uma forma de tentar ridicularizá-lo dizendo que ele é a própria fraude que tentava extinguir e foi aí que ele se lembrou do lord que colocou apelido nele que era o motivo para ele estar na cidade com sua raiva renovada ele foi na direção da grande residência batalhando guerreiros pela cidade inteira até que ele achou nobre escondido numa pequena vila ele o pegou arrastou partiu seus tendões e observou ele implorar pela sua vida e chorar que nem uma criancinha sem hesitação Kazan enfiou a mão na boca do lord e arrancou a língua dele que sujou seu nome satisfeito Kazan saiu da vila e foi cercado por dezenas de fazendeiros com foices enferrujadas porretes inchadas afiadas ele até que sobreviveu aos primeiros ataques mas tinham muitos golpes vindo de várias direções Kazan apenas olhava para o céu indiferente enquanto eles revezavam esfaqueá-lo torturá-lo por ter matado o seu lord senhor por fim eles decidiram deixá-lo morrer lentamente sangrando mas quando voltaram o seu corpo e Kanabo não estavam mais lá foi aí que se iniciou a lenda sombria de um homem furioso que assombrava a cidade Yui Kimura nascida de uma família humilde a Yui sempre teve uma paixão corrida de motocicletas porém o seu pai não achava que isso era coisa de garota e acabou expulsando ela de casa com sorte a Yui teve apoio da sua avó que lhe deu dinheiro para que ela possa sobreviver e como as corridas eram a sua maior paixão ela usou o dinheiro da sua avó para comprar a sua primeira moto a Yui ela tinha muitos pesadelos com um demônio samurai que a perseguia ou um pesadelo que ela via várias versões de si mesma se jogando de um precipício esse último sonho ele estava diretamente ligado a uma corrida onde a sua equipe perdeu porque a sua amiga parou para ajudar um rapaz que caiu na pista a Yui ela achou isso um ato de fraqueza e rompeu sua amizade de longa data mas a sua avó ela deixou bem claro para ela que a sua amiga estava correta pois é necessário muita força para fazer o que é certo mesmo que lhe custe dinheiro vitória e até fama o interessante é que em uma das corridas que ela foi impedida de competir o seu melhor amigo Hiro sofreu um acidente após Shinji comer a mente dele cheio de zoações e dizer que ele é otário e é ruim e sim Shinji é tipo um super vilão da Yui o maluco é o coringa agora o problema é que a Yui viu ninguém parar para ajudar o Hiro e ele acabou ficando com seu corpo paralisado para sempre mas o tempo passou e a Yui acabou tendo uma chance de se vingar um filantropo anônimo ele pagou para que ela participasse de uma corrida corrida essa que o corredor sujo estava competindo Shinji já de começo tentou abalar Yui psicologicamente mas ela tem a mente de titânio e diz que ele só ganha a corrida por cima do seu cadáver e como um ato do destino ou karma Shinji se acidentou e caiu da moto a vingança estava completa ela só precisava vencer a corrida mas as palavras da sua avó ficaram na sua mente e ela parou para ajudar o Shinji esse seria um ótimo lugar para a lore dela acabar mas não fica por aí a Yui ela conseguiu uma grande fama e o seu grupo de corredores era o melhor da região e era formado por apenas mulheres e não eram apenas fãs que seguiam a Yui ela acabou ganhando também um stalker mesmo denunciando ele para a polícia nada foi feito eles apenas riram dizendo que o rapaz provavelmente era um cara legal e que logo os dois iam se casar pois é é um assunto sério né a polícia vai tomar não e por causa da incompetência da polícia um dia voltando para casa a Yui encontrou seu stalker no seu apartamento mexendo nas suas coisas ela gritou para ele sair e ele se virou com uma faca na mão quando ele foi na sua direção ela conseguiu desviar de um golpe e ele acertou a parede e derrubou a faca sem hesitar a Yui derrubou ele no chão como se fosse uma lutadora de MMA e os dois rolaram enquanto trocavam socos desesperados a Yui apanhou que nem mulher de malandro mas ela conseguiu pegar a faca primeiro e incapacitou o criminoso felizmente a polícia chegou e esse rapaz foi preso a Yui ela precisou se recuperar por muito tempo pois ela quebrou seu braço e perna em vários locais mas a sua fama lhe favoreceu pois as suas seguidoras ajudaram a se manter e a pagar suas contas médicas a recuperação ela foi difícil mas ela nunca desistiu após todo o apoio que ela recebeu ela utilizou a sua influência para que ela e o seu time Sakura 7 fosse uma inspiração para mulheres que passam por abusos e violência que bonitinho cara Sakura 7 virou um fenômeno e a Yui Kimura ganhou 7 campeonatos seguidos ganhando vaga até na Copa do Mundo de Corrida no Japão o seu patrocínio triplicou e o seu pioneirismo abriu portas para outras mulheres no esporte e quando chegou o dia da corrida mais importante a Yui estava liderando até que ela entrou no meio de uma névoa anormal que apareceu do nada confusa ela saiu da moto para tentar entender o que é que estava acontecendo não demorou muito até que ela percebesse que ela não estava mais em Tóquio agora o Gush Face ele tem uma reputação de ser frio e calculista mas o seu tomo mostra que ele já foi um jovem assassino bem imaturo o seu pai ele também era um notório serial killer e ensinou a ele tudo o que ele sabia para executar e sair impune o seu pai doentio até ensinou a ele a arte do medo para que o pequeno Goshi ele criasse uma imagem na cena do crime que virasse uma história tenebrosa para ser contada nos jornais os dois eles eram obcecados com o planejamento das mortes que eles chamavam de designs mas nem sempre essas mortes saiam como desejado uma certa vez o Goshi Face ficou em choque ao se deparar com uma reportagem que fez uma caricatura da sua máscara o simples pensamento de que ele estava sendo zoado deixou o suposto frio e calculista em choque e ele saiu total do clima e a parte interessante é que ele leu esse jornal na casa de uma vítima e a vítima da noite acabou saindo ilesa é por essas e outras que eu quase fico a favor do bullying quase o Goshi ele não podia deixar os editores impunes o seu trabalho era seríssimo e as consequências da zoação seriam fatais ele stalkeou e seguiu os três jornalistas jovens até um coliseu vazio durante a noite Danny Johnson suposto nome verdadeiro do Goshi ele não suporta três minutos de conversa dos três patetas tudo o que eles falam é um desrespeito aos seus maiores ídolos e sim a maioria dos ídolos deles são serial killers ou killers fictícios de cinema após delirar e debater se ele conseguiria fazer mortes limpas ou selvagens ele acaba perdendo controle Goshi fez-se desgovernado totalmente desconfigurou decapitou e desmembrou cada um dos três nerds playboys engraçadinhas tudo por conta de uma piada Goshi boy é tolerância zero a piadoca corta para uma parte da lore que eu acredito que sejam seus anos mais maduros o Danny que ele está utilizando o nome falso de Jad Jocen ele consegue um trabalho no jornal os seus superiores eles estavam precisando muito de um colaborador por isso eles não questionaram a sua pouca experiência em vários jornais diferentes e também ajudou o fato dele ser extremamente manipulador sejamos sinceros aqui é uma evolução compreensível do personagem já que ele assim teria um melhor controle das suas tão preciosas histórias ele mata e depois ele noticia os assassinatos que seguiram não tinham tipo específico aparentemente escolhidos aleatoriamente mas o assassino conhecia as suas rotinas as cenas dos crimes apontavam para ao mesmo tempo um crime passional e premeditado o que não fazia o menor sentido talvez o objetivo do assassino era confundir o assassino ele também gostava de stalkear suas vítimas algumas delas até disseram para a polícia que estavam sendo seguidas alguns dias antes dos assassinatos o Ghost era metódico ele tinha uma grande lista de vítimas que ele já conhecia o seu dia a dia e quando a vontade de matar vinha ele buscava a vítima mais vulnerável agora o conveniente é que Jed Olson ainda entrevistou a família das suas vítimas pois a sua equipe estava trabalhando nos assassinatos de Roseville ele até chegou a ajudar na contagem final de corpos mas ele ainda tinha uma peça final para pregar ele publicou um vídeo de uma figura mascarada invadindo uma casa à noite até que a figura olha para a câmera e desaparece a sua última mensagem como Jed Olson foi a seguinte espero que tenham gostado das minhas histórias e eu amei trazê-las à vida mas não se preocupem pois eu ainda não terminei já em seu quarto feliz por ter escapado mais uma vez o Danny admira sua parede cheia de recortes de jornais e manchetes terríveis relacionadas ao Ghost Face a sua mente começou a vagar um arrepio percorreu seu corpo e uma brisa gelada transformou a umidade do seu quarto em uma neblina alpaca e gelada ele ouviu uma mulher gritar e sorriu de ansiedade a praga a Adiris ela foi abandonada com 5 anos de idade na escadaria do templo da purgação no centro da Babilônia ela encontrou um novo sentido para sua vida na religião e ganhou um novo pai em Raban esse tal de Raban ele era o sumo sacerdote que mostrou para Adiris o valor da fé do sacrifício e da dor ele disse a ela que as religiões alternativas estavam contaminadas com a política então ele e outros exilados fundaram a religião que cultuava o deus do Capricórnio mas com o passar do tempo a implacável fé de Raban começou a decair e Adiris percebeu o ponto que ele quebrou foi o sacrifício de um homem bom que ele conhecia e talvez era até seu amigo a partir desse momento Raban tentou pregar contra a religião e logo outros seguidores perceberam e tentaram executá-lo mas quando Adiris viu que sua figura paterna seria punida ela não pôde aguentar e negou que ele tinha se tornado herege mas isso só adiou o fim desse conflito em privado Hazan pediu para Adiris abandonar completamente o templo ele disse que tinha errado em seus ensinamentos tanto sangue já havia corrido pelo altar que já não havia mais como defender esses atos hediondos Adiris ela ficou perdida tudo que ela acreditava estava à beira do colapso ela realmente cogitou abandonar todos os ensinamentos até que ela ouviu um cochichar vozes com dor ódio e agonia em uma língua desconhecida ecoavam na sua cabeça Adiris enfureceu os deuses ao escutar a heresia de um homem maluco ela vai correndo em busca do seu chicote cheio de pregos e ela se chicoteia incessantemente novamente novamente e novamente Adiris estava tentando pagar pelos seus pecados ela fica toda ensanguentada e quase inconsciente enquanto isso Raban pega a sua mão e promete que eles vão fugir mesmo com muita dor Adiris permite ser influenciada pelas vozes durante a luz da lua ela segue em direção ao templo e lá dentro todo se tremendo está o seu mentor pai e blasfemador me arima laka me parece e aja i love me Logo chegou a peste negra e em poucos meses os padres contraíram a doença, ficando fracos demais para realizar os rituais. E é aí que entra a Adiris, que viu uma mulher nas catacumbas do templo, uma grande e bela mulher cheia de joias e roupa de sacerdotisa. Esse era o sinal que ela precisava. Na sua primeira epopeia da criação, uma mulher desmaiou na sua frente com o pé apodrecendo. Adiris rapidamente cortou um dedo do seu próprio pé e ofereceu-lhe aos deuses, pedindo que protegessem a mulher. Logo a lenda de Adiris espalhou tão rápido quanto a doença e ela virou a nova sacerdotisa. Mas a sua fé logo foi testada aos primeiros sinais de infecção. Com tosse, catarro, sangue e manchas no corpo, Adiris começou a usar um véu e um incenso para tentar mascarar o seu cheiro podre. O problema é que nenhum ritual poderia salvá-la e logo ela se sentiu obrigada a abandonar a cidade. Com alguns seguidores, ela logo se aventurou pelas florestas frias de Urastu, até que ela não podia mais caminhar. Logo a peste dominou seu corpo e a dos seus seguidores, que vomitavam e oravam por suas salvações. Até que Adiris, ela fez uma última reza e a névoa subiu com o ar úmido e ela desapareceu. Nem o seu corpo, nem o de seus seguidores foram encontrados. Muitas histórias e lendas nasceram, mas ninguém realmente sabia qual foi o destino da sumo sacerdotisa da Babilônia. Jane Romero Filha de uma atriz famosa chamada Loretta Lawrence, Jane foi criada pelo seu pai. Um pintor. Ela cresceu sentindo uma falta da sua mãe em casa, mas admirava vê-la na TV. A Jane herdua sua capacidade comunicativa e desde cedo ela foi premiada em concursos de oratória. Após se graduar, ela trabalhou numa rádio sobre fofoca, mas o seu improviso franco acabou não deixando os executivos felizes e ela acabou sendo demitida. Alguns meses depois, ela recebeu uma oferta para trabalhar na TV, em um programa em declínio chamado Quick Talk. A audiência logo se identificou com as suas visões sinceras e honestas e os números foram só crescendo. Depois de anos no programa, ela se tornou uma apresentadora estabelecida, até lançando uma linha de produtos de beleza e acessórios. Mas o livro que ela lançou sobre uma infância solitária, ele foi detonado pela crítica e a Jane começou a se sentir insegura, como se ela fosse uma impostora. A sua saúde mental, ela já não estava bem, devido ao estresse que é ser uma apresentadora de TV. Mas a presença surpresa da sua mãe no seu programa de TV, piorou tudo. O programa era sobre divórcio e Loretta, ela acabou soltando que não era mãe de Jane Romero. Daí pra frente, a entrevista perdeu totalmente o controle. Após o final do programa, a Jane estava dirigindo para a casa do seu pai em Nova Jersey. Ela precisava de alguns conselhos, pois ela não se sentia bem ultimamente. A Jane resolveu tomar alguns analgésicos para dor de cabeça e ela seguiu na estrada. A Jane começou a relaxar e ligou o rádio, que tinha música clássica tocando. O trânsito estava lento e o gelo negro estava tomando conta do asfalto. A escuridão começou a borrar os cantos da sua visão e cada vez que ela fechava os olhos, as suas pálpebras ficavam cada vez mais pesadas. Até que elas se fecharam por tempo demais. Na manhã seguinte, as autoridades removeram do lago o carro da Jane. E apesar da meticulosa busca por semanas, eles nunca encontraram o corpo. Enquanto o público estava de luto, aumentaram as vendas dos seus produtos e todos os episódios entraram em reprise um mês após a sua morte. Com créditos desejando a ela paz eterna, legião. Frank era um garoto problemático. Ele foi expulso do basquete por violentar um árbitro, foi mandado para adoção e passou por um circuito de vários lares adotivos até chegar em Ormond. O Frank não sabia, mas ele encontrou o que precisava quando viu a Julie pela primeira vez. Ele podia não admitir, mas ela era sua alma gêmea. Numa festa da Julie, o Frank conhece o impulsivo Joey e a tímida Suzy, que era a melhor amiga da Julie. Enquanto os adolescentes se divertiam na festa, a Julie mostrava para o Frank a sua coleção de recortes de serial killers famosos. Eles discutiam e brigavam para ver quem tinha mais conhecimento sobre versões fictícias e reais de assassinos que eles gostam. No final, a Julie acaba vencendo ao citar uma história sobre adolescentes que planejavam e causavam estragos em Ormond. História essa que o Frank não conhecia, pois ela não tinha acontecido ainda. O que é um bom foreshadow para a primeira vez que eles colocaram fogo em uma cabana de Ormond. Essa parte da lore até que é engraçada. Interessante. A partir desse momento, eles se tornaram a Legião, um grupo de adolescentes mascarados que vandalizavam e roubavam na região de Ormond. Mas o seu maior crime ainda estava por vir. O Frank desafiou Joey a vandalizar a loja que acabou de demití-lo, o acusando de roubar uma mísera barra de chocolate. Eles escolheram uma hora após o final do expediente e invadiram o mercadinho. Porém, o faxineiro que ainda estava lá surpreende e agarra a Julie. E ao ouvir os gritos abafados dela, o Frank é tomado por um instinto sombrio e ele esfaqueia o zelador pelas costas sem hesitar. O Frank ordena que eles terminem o trabalho que começaram. A faca foi passando de membro em membro e relutantemente, cada um esfaqueava o homem. Até que chegou na Suzy, que estava em choque e precisou que o Frank guiasse a sua mão até a garganta do trabalhador. Eles limparam o sangue do chão e jogaram o corpo no porta-malas e subiram o Monte Ormond. Enquanto cavavam a cova lã-macenta, o Frank avistou alguma coisa no meio da floresta, como se estivesse sendo chamado pela escuridão. Quando a Julie, a Suzy e o Joey terminaram de cavar, o Frank tinha desaparecido do nada. Então, eles resolveram seguir os passos deixados por ele e nunca mais voltaram para casa. Todos eles acharam que as crianças tinham fugido com o Frank. Cada família tinha uma teoria, mas o clima da cidade mudou quando acharam um corpo numa cabana de Monte Ormond. Jeff Johansson Duro por fora e sensível por dentro, o Jeff sempre teve interesse em música e arte. O seu primeiro emprego envolveu pintar um mural para a Legião, em Ormond. Após o difícil divórcio dos seus pais, ele teve que deixar sua cidade natal e o seu pai para trás. A sua vida nova, ela envolvia trabalhos com turnês, até que ele se meteu em uma briga que quase o deixou cego. Após o ocorrido, o Jeff teve que reavaliar suas escolhas e resolveu viver uma vida mais tranquila. Ele começou a fazer bebida artesanal, adotou um cachorro, aprendeu a fazer tatuagem e trabalhou como freelancer para design de capas de álbum. Mas em uma certa manhã, ele recebeu uma triste notícia. O seu pai havia falecido e eles tinham deixado muita coisa em aberto. O Jeff, ele dirigiu até Ormond e foi atingido por uma bomba de nostalgia ao chegar na casa do seu pai. Lá tinha uma velha guitarra sentada contra a parede com uma notinha. Para o meu garoto. É o suficiente para fazer um homem adulto chorar. Jeff acabou ficando na cidade por mais tempo do que planejava. E enquanto dirigia, ele se lembrou do mural de Ormond. Ele levou um engradado de cerveja e foi na direção do alojamento. Após semanas sem notícias de Jeff, os seus companheiros acharam que o luto foi demais para ele. O seu vizinho cansou de cuidar do seu cachorro e ele acabou virando um cão de rua. Perambulando e procurando o cheiro familiar e maltado de Jeff. Spirit Rin Yamaoka é uma jovem estudiosa e esforçada. Tentando ajudar sua família em uma crise financeira. Ela sofre bullying na escola, nas aulas de Kendo e no caminho de casa. Nas passagens do turno, nós podemos ver que isso acorda a sua fúria Yamaoka. Que atrai a voz da entidade. Ela tem uma voz na cabeça que encoraja ela a lutar contra e derrotar os seus bullies. É a primeira vez que eu fico do lado da entidade. Com dificuldade de sustentar sua família. O pai de Rin, ele começou a trabalhar em dois turnos diferentes. Talvez assim ele conseguisse uma promoção, quem sabe. O problema é que ele começou a ter insônia. E um sussurro sombrio ecoava na sua mente. O lembrando da sua situação desesperadora. Cansado de lidar com sua crescente dívida. Ele pede uma promoção, ou um aumento, ou um adiantamento. Qualquer coisa para o seu chefe lhe ajudar. Mas a empresa, ela está perdendo dinheiro. Por causa de uma linha de produção que deu defeito. E eles acharam o bode expiatório perfeito. O pai de Rin foi demitido com 20 anos de serviço. É foda, mano. É por isso que diz que você não deve se matar por uma empresa, cara. Ô merda, eu quase fiz um foreshadow acidental. Naquela noite, a Rin ficou no trabalho até tarde para entreter clientes que permaneceram no restaurante. E ao finalmente chegar em casa, ela ouviu o grito da sua mãe. A Rin subiu correndo, encontrou pedaços da sua mãe no chão. Em posições nada naturais. Seios cortados, costelas abertas. A Rin gasgou com a visão. Antes de ter tempo de se recuperar. Uma katana veio na sua direção. Cortando seu braço. Que tentou bloquear a lâmina. Quando ela reconheceu o agressor. O choque tomou conta no lugar da dor. O seu próprio pai era quem segurava a katana. Com um olhar estoico. Ela gritou para que ele parasse. Mas ele cortou novamente o seu braço. Ela tentou correr. E deslizou no chão ensanguentado. Ao tentar se levantar. Ela toma um golpe que deixa a carne do seu abdômen exposta. A imagem da sua mãe desmembrada ainda está na sua cabeça. A Rin tenta atacar seu pai de volta. Fazendo ele tropeçar. Mas aí ele revida com um soco em seu abdômen já rasgado. Ele cortou sua coxa. Puxou ela pelo cabelo. E a jogou contra o vidro da escada. Que quebrou com seu empurrão. Engatinhando. Esquartejada. Ensanguentada por cima de vidro. Ela continuava tentando lutar. A Rin começou a escutar um batimento cardíaco grave em seus ouvidos. E o seu corpo estava pesado demais para se mover. O chão tremia com os passos do pai. A Rin sabia que ela não ia sobreviver. Mas de alguma forma ela o faria pagar. Seja nessa vida ou na próxima. A névoa lentamente encobriu seus olhos. Ainda se recusando de descansar. Ela escuta a escuridão sussurrando. Prometendo-lhe sangue e vingança. Um juramento foi feito. E Rin fechou os olhos. Adam Francis. Ele sempre foi muito estudioso. E é claro que isso atraiu os bullies. Mas ele tinha garra. E não deitava para valentões. Adam era sonhador. E ele não se via morando na Jamaica. Quando ele viu a chance dos estudos o levarem para fora. Ele agarrou essa chance assim que ele pôde. Sua nova vida em Kagoshima era corrida. O seu japonês era rudimentar. E foi trabalhoso se acostumar com a cultura do país. Mas ele não ia desistir. Com alguns meses ele pegou um bom ritmo. Já conhecia a cidade. Já falava fluentemente. Os estudantes amavam ele. E no final de semana ele comia em restaurantes caríssimos. Ele até planejou as suas primeiras férias. Então prospecto ele estava muito bom. Mas segundos após esse belo pensamento. O mundo de Adam virou de ponta cabeça. Literalmente. O trem que ele estava descarrilhou. E começou a capotar. Com tudo em câmera lenta. Adam viu uma porta indo na direção de uma passageira. E no instinto. Ele usou seu corpo de escudo. Adam fechou os olhos. E esperou o impacto. Mas nada aconteceu. Lentamente ele abriu os olhos. E não havia nada além da escuridão. Uma névoa grossa tinha tomado o trem. O seu corpo começou a congelar. E um zumbido escuro o fez ficar sonolento. A deriva. Ninguém sabe exatamente o paradeiro de Adam Francis. Os professores da escola imaginaram o pior. E os seus temores foram confirmados. Quando acharam a bolsa dele nos escombros. Mas o seu tio. Até hoje ele acredita que o Adam fugiu após o acidente. De alguma forma. Como seu corpo nunca foi encontrado. Talvez ele estivesse por aí. Vivo. Ash Williams. A primeira vez que Ash leu o livro do Necronomicon. Ele estava numa cabana com amigos. Na zoeira. Ele invocou alguma coisa obscura. Que tomou conta dos seus amigos. Então Ash foi forçado a matá-los. E ainda perdeu a sua mão direita. No meio desse processo. E propostamente eu falei. Que ele leu pela primeira vez. Pois ele leu o livro novamente. Enquanto bêbado. Ele estava tentando pegar a mulher. E os Deadites o encontraram mais uma vez. Com a ajuda de Pablo, Kelly e Brandy. Ele conseguiu vencer o mal mais uma vez. Porém. Em seu último ato. O demônio enviou o Ash para o futuro. Ash acordou. Com a voz de uma mulher cantando. De uma forma sensual. E o Ash foi em busca da fonte dessa voz. Pelada no vestiário. Estava a sua ex. Linda Emery. Ela piscou para ele. E os dois se aproximaram. Ash começou a amaciar sua bochecha. Eu disse bochecha. Enquanto perguntava a ela. Onde estava sua filha. Pablo e Kelly. De repente. Uma faca afiada perfurou sua mão. A suposta Linda Emery. Coletou o sangue do Ash. Sorriu. E começou a se transformar em um Deadite. Ela atacou o Ash. Que mal conseguiu bloquear. Pois a esse ponto ele já estava quase nu. Ela consegue atingir seu joelho. Os dois caem no chão. Ela pula para cima do Ash. E ele ficou se tremendo de nojo. Ele esticou a mão. Enfiou no sabão líquido. E meteu nos olhos dela. Ele conseguiu assim. Tomar a faca. E no momento que ele ia enfiar no peito dela. Ele parou. Ash pressionou a faca no pescoço do capeto. E disse. Vamos fazer um acordo demônio. Você me manda para os meus amigos. E eu não te mato. O demônio concordou. O capeto começou a encantação. E pediu para Ash repetir as palavras. Junto com ela. Uma tarefa simples. Mas que se provou dificílima para ele. Quando Ash reclamou que nada aconteceu. O capeto disse que ele tinha uma péssima pronúncia. E por isso não deu certo. Mas a troca combinada de palavras sumerianas. Fez o chão escurecer. Os canos se quebrarem. E começou a tocar um som de cobra chiando. O caos estava estabelecido. Um ciclone de água suja engoliu o demônio. Enquanto Ash se segurava numa porta. Os seus dedos estavam lentamente escorregando. E Ash diz. Oh merda. Ash caiu de cara no reino da entidade. Instantaneamente ele sabia de duas coisas. Que não tinha um bar à vista. E que ele ia precisar da sua espingarda. E da sua serra elétrica. Duas coisas que estavam faltando. Enquanto ele começou a andar na direção da luz cintilante. Um grito ecoou pelas árvores. Groovy. Demogorgon. Ele tem uma boca florescente. Cheia de dentes. E garras grandes e curvas. Para atacar suas vítimas. Isso faz do Demogorgon um monstro assustador de se enfrentar em qualquer dimensão. Ele é a personificação da raiva selvagem e desenfreada. Enquanto caça a sua prisa. Ele despedaça e devora até o último pedaço de carne e sangue. Não deixando nada para necrófagos. Essa criatura. Ela não é tocada por qualquer sentimento de compaixão ou restrição. Não há dúvida ou piedade. Apenas o puro e insaciável instinto de sede de sangue. Ele é o caçador perfeito. Já testemunhou macabros horrores que espreitam pelo mundo invertido. E por isso ele é a escolha perfeita para a entidade. Steve Harrington. Popular, arrogante e cheio de compaixão. O Steve ele aumentou em líder mais improvável desde o Dwight. Ele age como se fosse o irmão mais velho de um garoto chamado Dustin. E ele até o ajudou a encontrar o seu pet interdimensional. Um mini Demogorgon. Sozinho o Steve Harrington defendeu os garotos de um Demogorgon. Roubando do Vin Diesel o papel de melhor babá do mundo. Quando a Nancy pediu a sua ajuda, ele dirigiu até o laboratório de Hawkins só para ver se ela estava bem. Antes que ele entendesse o que estava rolando, o chão se abriu e uma rodopiante névoa encheu seus olhos. Quando ele acordou, ele já estava num lugar estranho e familiar ao mesmo tempo. Nancy Wheeler. Estudiosa e rebelde. A Nancy é uma jornalista investigadora cabeça dura com instinto para uma boa história. Quando sua amiga Barbie desapareceu, ela fez tudo o que podia para descobrir a verdade e conseguir justiça. Uma noite, seguindo uma pista, ela se aproxima do laboratório Hawkins. Até que ela perdeu sua consciência. Um momento depois, ela acorda num lugar estranho e nebuloso. Com um som familiar ecoando pelo ar. O palhaço. Kenneth Cheese. Ele nasceu em 1932 de um parto complicado. A sua mãe não sobreviveu e isso causou uma distância entre ele e o seu pai, que o ressentia e bebia cada vez mais. Kenneth era um garoto inteligente e atlético, mas ele tinha um comportamento esquisito. Ele começou a maltratar animais desde cedo, caçando diferentes pássaros e guardando suas penas como troféu. Ele aprendeu a utilizar anestésicos que conseguiu com um dentista, para fazer experimentos em diversos tipos de animais. Não demorou muito tempo até que sua obsessão evoluísse para humanos, os quais os seus troféus eram seus dedos. Um certo dia, o seu pai encontrou uma caixa de charutos debaixo da sua cama. Ela continha penas, patas de animais e um dedo humano. Quando Kenneth chegou em casa e viu seu pai com a caixa na mão, ele não disse nada. Ele só deu meia volta e foi embora para sempre. Eventualmente, o Kenneth arrumou um emprego num circo e como ele era forte, o colocaram para manusear as cordas. A vida do circo era boa, sempre em movimento e ele podia cometer excessos de comida, bebida e drogas. Mas esses vícios aí não eram o suficiente e logo ele voltou a matar. Usando a maquiagem e roupas que encontrava pelo circo, ele criou um disfarce perfeito. Kenneth utilizava sua aparência para atrair as vítimas, ele as drogava com anestésico e quando elas acordavam, ele se divertia torturando elas mentalmente e fisicamente. Em uma passagem do seu tomo, ele colocou o graxa em um dos trapézios do circo e quando o acrobata tentou se agarrar, ele acabou escorregando e caindo para sua morte. As pessoas dentro do circo entraram em pânico e o Kenneth utilizou a distração para matar e conseguir o dedo de um homem de bigode. Mas no meio da violência, o homem derruba as duas garrafas do clown que juntas causam efeitos alucinógenos. E é por isso que a cinemática do tomo é engraçadinha, porque os dois estão drogados. Mas com o passar do tempo, o palhaço começou a ficar mais e mais desleixado. Uma vítima conseguiu escapar e ela saiu gritando enquanto ele dormia. E quando o clown acordou, todo mundo estava procurando por ele, então ele pegou um cavalo e a sua caravana e desapareceu na noite. Por um tempo, ele perambulou por aí, se aproveitando de diversos circos diferentes, matando tolos e homens corajosos demais. No meio do caminho, ele entrou num véu de neblina que o levou para um novo reino. Um local de impermanência e mudança perfeito para ele. Se sentindo mais em casa do que nunca, ele preparou seu acampamento e esperou seu primeiro visitante. Kate Danson Desde que ela podia se lembrar, a Kate já sabia cantar e tocar violão. Ela ganhou algumas competições e shows de talento, mas não fazia parte da sua natureza ganhar se alguém tinha que perder. Ela só queria um escape, uma forma de tocar a vida de outras pessoas, de forma positiva, é claro. Assim que ela alcançou o mínimo de independência, ela comprou uma picape velha e começou a viajar por aí. Conhecendo fãs e amigos onde quer que fosse, a Kate era simples e não vivia de excessos. Bastava o seu violão e talvez uma bebidinha para terminar o dia. A sua música falava sobre amizade, família, amor e o seu lar, mas não era da boca para fora. Pois sempre que podia, ela ajudava a sua comunidade, fazendo shows para crianças locais e contando histórias sobre o mundo lá fora. A Kate tinha sorte de estar na sua posição e ela sabia disso, então ela sentia que ela devia apoiar os outros da mesma forma que foi apoiada. Ela tinha um lugar favorito na floresta, que ela sempre voltava. Naquele lugar, ela sentia uma conexão extraordinária com a natureza. Ela deixou a sua mente buscar inspiração e começou a tocar o violão. A música que ela fazia agora não parecia em nada com as canções alegres que ela fazia. Era uma canção melancólica e até um pouco sombria, mas alguma coisa a fazia continuar tocando. Ao seu redor, folhas vibravam com as cordas do violão e os galhos das árvores começaram a se alongar. Garras de aranha começaram a descer dos céus e pegaram a Kate. Ao recuperar os seus sentidos, ela tenta utilizar uma pedra para quebrar as garras, mas a pele delas é dura como ferro. A pedra só bateu e caiu para longe. As pernas de aranha se enrolaram e levaram a Kate para a escuridão acima. Quando a neblina se dissipou, não havia sinal de luta ou vida. Apenas um violão com as iniciais KD, com flores e pérolas dadas pela sua mãe. Caçadora. Assim que Ana aprendeu a andar, a sua mãe começou a ensiná-la a sobreviver na vida dura da floresta do norte. Durante a noite, elas voltavam para sua cabana, que foi construída para resistir a invernos rigorosos, onde Ana adormecia com canções e histórias de Niná. Mas no dia seguinte, tudo mudaria. Ana e a sua mãe estavam perseguindo um alce pela floresta. Sem aviso nenhum, o alce empinou, relinchou e atacou Ana, que ficou paralisada e sentiu o chão tremer com a corrida do alce. Quando ele estava tão próximo que Ana podia sentir a fúria assassina dele, a sua mãe se jogou na sua frente, com o machado na mão. O alce a empalou com os chifres e a regueu no ar. Com a sua força restante, a sua mãe enfiou o machado no crânio do animal repetidamente, enquanto ele tentava soltá-la. A fera entrou em colapso, os chifres quebraram e a mãe de Ana ficou livre. A sua mãe a segurou e cantarolou a sua canção de Niná favorita, até o seu fim. Não me faça chorar, Lore do DBD. Não me faça chorar. O pouco que ela sabia sobre sobrevivência, ela aprendeu com a sua mãe. Então ela precisou depender dos seus instintos para sobreviver. Com o tempo, ela se tornou uma predadora perigosíssima, se assemelhando mais a um animal do que uma pessoa. Uma boa ilustração disso são as memórias do seu tomo, onde ela simplesmente se refere a humanos como um tipo de animal selvagem. Ao encontrar soldados, ela brinca com a sua presa e elimina eles com altíssima facilidade. Ela observa os soldados e os acha desengonçados, tanto no ato de caçar, como matar e até torturar. Eu acho que o meu gato me olha assim também, acho que eu sou um bichano desengonçado, né? Enfim. O que eu achei legal é que ela matou tantos soldados, que chega um ponto onde os dois lados inimigos se juntam para caçar ela. E esse plano não acaba nada bem. Os soldados, é claro. A Hunters, ela só tinha um ponto fraco, garotinhas. Talvez por lembrar dela mesma, a Hunters não conseguia matá-las e as levava para sua cabana com o objetivo de cuidar delas. A Ana sempre buscou alguma coisa que se assemelhasse a uma família, mas as garotas acabavam morrendo de fome e isso a deixava extremamente triste. Então, quando as garotinhas morriam, ela invadia aldeias, matava os habitantes e raptava as garotinhas para ela. Pois é, parece uma tentativa incessante de ter uma família, ou pelo menos algo parecido com a família. E quanto mais ela raptava crianças, logo foi se criando a lenda da caçadora que matava homens e comia garotinhas. Assim que a guerra acabou, a caçadora desapareceu, engolida pela floresta vermelha. David King Filho único de uma família rica, David King parecia ter um futuro brilhante. David era uma das maiores promessas do rugby, até King violentar um juiz, fazendo ele ser banido do esporte e se resumindo a bebidas e brigas de bar. E falando em brigas, o King nunca perdeu nenhuma. Quem se dava bem com isso era o seu amigo Donnie, que sempre apostava nele. Talvez o segredo do David é que ele nunca via o oponente, mas sim o seu pai. Um certo dia, o seu pai estava gritando com a sua mãe por algum motivo que ele não entendia. Toda vez o King observava sua mãe ser violentada, mas ele nunca fazia nada. Ele queria, mas sabia que seria expulso. Porém, dessa vez ele não estava pensando direito. Ou talvez era a única vez que ele estava. Quando seu pai levantou sua mão, o David instintivamente segura e o espanca até ele ficar roxo, devido a todo o seu ódio acumulado com o passar dos anos. Quando ele terminou, a sua mãe tomou o lado do seu pai e o expulsou de casa, o chamando de um bastardo mal agradecido. Agora sem teto, o King pediu abrigo para três amigos, mas apenas Donnie o aceitou. Uma hora ou outra, o King precisava ganhar dinheiro e tudo o que ele sabia era lutar. O problema é que ninguém queria lutar com ele, pois ele massacrava geral. O único a aceitar uma briga clandestina contra ele foi um tal de mestre do gueto. O cara tinha o dobro do tamanho de King, mas ele não estava nem aí. Quando começou a luta, alguma coisa estava errada. David King não via o seu pai e sim o oponente. Blin, o King acordou todo quebrado no apartamento de Donnie. Será que ele perdeu a garra? Será que ele perdeu a única coisa que lhe restava? O King então arrumou um emprego como barman. E certo dia, o Donnie pediu para ele ir para casa antes que ele arrumasse uma encrenca, mas era tarde demais. Dois homens se aproximavam de Donnie, agarraram ele e o levaram para o porão. O Donnie tinha um problema com apostas, mas não era um problema quando o King sempre ganhava. David King queria ajudar seu amigo, mas o seu gerente tentou impedir, dizendo que ele precisava ficar no bar. Oda-se meu amigo, ele pula sobre o bar e corre para o porão, onde ele encontra o Donnie apanhando para o mestre do gueto, com o Uncle Brass olhando. O nome do cara é Tio do Brass. O King não hesita, derruba o gueto boy e eles trocam socos mortais. Dessa vez, o mestre do gueto mal conseguiu acompanhar. O Tio do Brass, ele manda os outros capangas atrás de King, mas não importa, ele é um furacão de destruição. O David quebra o joelho do gigante, enfia o dedo no seu olho e o arranca fora, cheio de nervos. Todo mundo começa a gritar de medo, enquanto o gigante pedia ajuda médica. Até que o tio do Brass diz, parem. Ele diz que deveria arrancar a cabeça de David pelo que ele fez com seus garotos, mas ele oferece a ele a chance de abonar a dívida do seu amigo, caso David King trabalhasse para ele. King ajeita sua jaqueta e sorri, sempre aposta no King. Para mim, a sua lore acabaria aí, mas ainda lançaram no Tommy 11 uma história belíssima de romance entre David King e Tristan. Um amor proibido, pois seus pais não achavam digno do legado deles e do sobrenome King. Após muitas idas e vindas, Tristan se apaixona por outro rapaz e está indo morar com ele em Nova York. Como um bom líder de romance dos anos 90, o King corre para o aeroporto para recuperar sua alma gêmea. E quando ele chega lá, ele escorrega e cai de cara no chão, na frente do Tristan. O Tristan tenta ajudar ele a se levantar e magicamente o David King esqueceu as palavras que ia dizer. Ele apenas solta um, agora sem besteira. Tristan precisou de um tempo para pensar. O David King achou que arruinou tudo e que isso era um fora. Mas no final, o Tristan aparece e diz, agora sem besteira. E quando o David King vai abraçá-lo, ele se desintegra como uma flor morta. Agora a gente pode entender por que diabos o David King vivia no bar. Mas teve um dia que ele magicamente parou de aparecer por lá. E seus amigos, eles não ficaram surpresos. Talvez ele arrumou uma briga com alguém maior do que ele. E de certa forma, eles estavam certos. Piggy, John Creamy, ele planejou que seu filho nascesse no ano do porco dos zodíacos chinês. Pois ele queria que ele representasse um novo começo para ele e a sua esposa. Porém, esse plano foi destruído na noite que um drogado invadiu a clínica e causou a morte do seu filho. O John ficou puto, obviamente. Pegou o viciado, transformou ele na sua primeira cobaia e o porco mudou para sempre. Agora ele seria uma representação do tormento de John. A menos que nós dessemos valor à vida através das nossas ações, a gente não passaria de carne andante. Amanda Young foi uma das suas cobaias e, por sorte, ela saiu viva, se dedicando à causa de Dick Saul. O problema é que ela ficou muito apegada a John. A Amanda estava preocupada com a sua iminente morte e com a sua sucessão. Ela não acreditava no potencial das cobaias. Em suas memórias do tomo, nós podemos ver a Amanda sabotando um dos jogos que uma candidata a prefeito participou. Porque ela tinha medo de perder o seu lugar como sucessora de John. Mas como podemos ver na cinemática, aparentemente não deu certo. Não, 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 não. O Dick Saul percebeu que a Amanda era um problema e a colocou novamente nos jogos. Mas dessa vez, ela falhou, tomou um tiro no peito e ficou no chão sangrando. O que eu não julgo, né cara? Vamos ser sinceros. Pois a maioria dos jogos é impossível de vencer. Enquanto a Amanda estava morrendo, a escuridão tomou conta dela. Ela começa a ouvir um som parecido a madeira rangendo. A Amanda estava agora cercada de árvores e galhos. Será que ela tinha sido condenada ou seria tudo parte dos planos de Kramer? Ele sempre esteve um passo à frente de tudo. Ele nunca desistiria dela, certo? No fim das contas, ela percebe que o tempo dos jogos acabou. Nenhum deles merecia redenção. Eles eram carne e a carne estava destinada a morrer. Detetive Tep. O detetive Tep invadiu um armazém de Jigsaw sem mandato. E a sua investigação resultou na morte do seu companheiro e a perda do seu próprio distintivo. O Tep focou todo o seu sentimento de culpa em apenas uma obsessão. Encontrar e parar de Jigsaw. Ele precisava fazer isso para vingar o seu parceiro. O Tep seguiu as evidências e chegou a Dr. Lawrence Gordon. Que quando confrontado, fugiu para um complexo industrial. Fora de forma, Tep perdeu uma luta que geralmente ele ganharia. E ainda terminou levando um tiro no peito. Ele falhou com seu parceiro e falhou com as vítimas de Jigsaw. E em quer que fosse o assassino, o Tep não conseguiu pará-lo. O detetive já tinha chegado perto de pegá-lo uma vez. Mas ele ficou no impasse. Ou ele salvava a vítima, ou ele salvava o homem encapuzado que fugia. E novamente, ele fez a escolha errada. Mas pessoas morreriam e seria tudo sua culpa. Ele deixou a culpa e o ódio consumi-lo e fechou os olhos uma última vez. Embaixo dele, o piso de concreto ficou macio. Ele enfiou os dedos no chão e sentiu areia e folhas. Onde havia sangue, agora estava limpo. E a dor tinha sumido completamente. Os seus olhos se abriram para ver um céu escuro e para galhos irregulares de árvores. Gritos ecoavam pela floresta e Tep sentiu uma nova determinação. As vítimas precisavam ser vingadas e os assassinos precisavam ser frustrados. Ele não sabia onde estava, mas sempre seria um policial. Ele tinha um trabalho a fazer. Dr. Herman Carter. Ele era um aluno excepcional. Ele sempre foi fascinado pela mente humana. No ensino médio, ele teve um trabalho publicado. E logo foi aceito no programa avançado de neurociência de Yale. Que na realidade, era uma fachada da CIA. Carter não concordava com os professores e outros alunos que acreditavam em técnicas humanizadas. Ele se inspirava nas técnicas de lobotomia, eletrochoque e tortura. Os seus heróis tinham executado programas da CIA como MK Ultra e outros projetos totalmente legais. O bichinho não batia bem da cabeça não, né? Não demorou muito para Carter começar a testar suas teorias. Ele foi selecionado para um projeto numa fazenda abandonada. Com o objetivo de testar técnicas de persuasão, digamos assim. O problema é que Carter utilizou tortura, eletrochoque e até lobotomia. O que com certeza deveria não só fazer ele ser expulso, como também ser preso. Mas não. O professor apareceu lá com vários homens de terno e percebeu que ele era exatamente o que procuravam. Carter foi recrutado e transferido para Larry's Memorial. Mentorado por Dr. Arthur Stamper. Você lembra desse sobrenome? É ele mesmo. Não havia ninguém monitorando as ações de Carter. Logo, as cobaias foram substituídas por espiões. E aí nasceu o projeto MK Awakening. Que ele descreve como interrogação experimental. A única coisa que se ouviam dos corredores eram gritos e gemidos de dor nos corredores próximos à sua sala. Mas a guerra meio que muda a percepção das pessoas. Tudo que estava sendo feito era pelo bem maior. Ou ao menos é o que eles pensavam. Tratamento eletroconvulsivo virou o padrão do menu. E os prisioneiros suplicavam para não serem mandados para Carter. Mas o projeto dele ficou sem supervisão por tempo demais. E quando Larry's ficou em silêncio por várias semanas. Alguém tinha que checar o que estava rolando lá dentro. Já não havia mais ninguém. Nenhum paciente ou funcionário vivo. E nenhum sinal de Carter também. Apenas encontraram na sala dele o Dr. Arthur Stamper com o crânio aberto. E cheio de eletrodos inseridos em seu cérebro. Aparentemente os trabalhos do projeto. Eles buscavam a panaceia do controle mental. O local foi condenado e fechado pelo governo. E todo o conhecimento do instituto foi deletado para sempre. Feng Min. Ela sempre foi apaixonada por videogames. Pois ela podia ir para onde quisesse. E ser quem ela quisesse. Os seus pais não viram problema. Até os minutos jogando virarem horas jogando. E logo eles começaram a mudar pressão na Feng. Para começar a estudar. Como jogar dentro de casa começou a virar um problema. Ela resolveu passar horas e horas em lan houses e casa de amigos. A sua obsessão por gaming ficou tão grande. Que ela apenas voltava para casa nos feriados. Eu quero saber com que dinheiro ela ficava na lan house. Ela deve ser amiga do dono da lan house. E deve ter um amigo que tem computador. Ou videogame. Porque não é possível. Mas o seu esforço com a sua paixão não foi em vão. Com o reconhecimento aumentando. Ela foi chamada para um time competitivo. E acabou indo morar numa game house. Finalmente um laço em julgamentos. Para ela fazer exatamente o que amava. A Feng Min. Ela se esforçou até o limite. Para provar que ela era a melhor. Dormir era opcional. Treinar era obrigatório. No seu auge. Ela lotava estádios. E os fãs a amavam. Ela chegou a ganhar três campeonatos seguidos. Até que na final do quarto. Um acidente de carro mudou a sua trajetória para sempre. O cansaço finalmente começou a cobrá-la. E a Feng Min. Ela começou a perder. Infelizmente ela não soube lidar com a derrota. Pois ela imaginava estar desapontando seus pais. E foi aí que ela começou a entrar no espiral de autodestruição. A Feng Min. Ela começou a beber. Ela frequentava bares. Espera. Abulava pelas ruas. E acordava em lugares desconhecidos. Um dia ela acordou num lugar completamente diferente. Um pesadelo sem fim. E como ela era jogadora de LOL. Ela não entrou em desespero. Pois já tinha experiência com o inferno. Ela tentou aprender mais sobre o seu desafio. E percebeu que era para isso que ela estava treinando a sua vida inteira. Agora ela ia vencer. Bill Overbeck. Após duas idas para o Vietnã. Um joelho cheio de estilhaço. E uma honrável dispensa. O Bill se viu obrigado a tentar viver uma vida pacífica. Ele odiou. Depois de décadas pulando de emprego em emprego. O Bill foi submetido a uma cirurgia rotineira. E acordou para descobrir que o mundo que ele conhecia havia desaparecido. Uma infecção. Ela estava transformando pessoas em mortos vivos. Naturalmente a primeira coisa que ele fez. Foi colocar o seu uniforme. Que ele já estava doido para fazer isso mesmo. Ao percorrer a cidade. Ele achou outros sobreviventes. E juntos eles fugiram de hordas infectadas. Inicialmente o Bill não foi muito com a cara de um tal de Francis. Que roubou o seu bordão. Mas após o Francis salvar ele de um mutante gigante. O Bill amoleceu seu coração duro para um mero civil. Como ele mesmo diria. No final. Os sobreviventes se encontraram numa situação onde não havia escapatória. Então o Bill resolveu se sacrificar. Para que os outros conseguissem escapar. O corpo de Bill jamais foi encontrado. O Bill foi deixado para morrer. Mas agora ele tem uma coisa que ele sempre quis. Um inimigo para lutar. Reg. Lisa Sherwood encontrou um livro de magias antiga da sua avó. Ela procurava um encanto que a ajudasse a passar num teste de matemática. Mas a sua avó pegou ela no ato. Com um rosto macabro. A velha diz que a sua neta está brincando com coisas que ela não entende. A Lisa quase não consegue segurar a risada. Pior ainda quando a sua avó diz que ela transformou um canibal em uma árvore. Utilizando magia. A Lisa diz que não havia nada para se preocupar. E foi embora. Relaxa vózinha. Surpreendentemente. A Lisa está indo muito bem na sua prova. Talvez por efeito placebo. A sua amiga inconveniente chamada Pan caçou a dos símbolos. Ela copia ele várias vezes na sua agenda. E dá uma frescadinha. A Lisa diz que ela não devia fazer isso. E Pan não consegue levar a sério. Se te ajudou em matemática. Por que não ia me ajudar em inglês? Mas sabe o que é interessante? Magicamente. No dia da sua prova de inglês. A professora morre por causas desconhecidas. A Pan não só ficou feliz. Como ela comemora a morte da sua professora. E revela a sua mão toda coberta de símbolos. Que ela aprendeu com a Lisa. No funeral da professora. A Pan continua sendo a pior personagem da Lori de longe. Zoando o peso da falecida. E caçoando quem estava levando o caixão. A Lisa tenta mandar ela calar a boca. E logo ouve a voz da sua avó. Dizendo que a sua amiga desafiou o destino. Ao rir da desgraça dos outros. A Lisa vê as nuvens escurecendo. Se afasta de Pan. E logo o caixão cai na sua direção. Mas não acaba por aí. Uma noite enquanto Lisa voltava para casa. Pelo caminho do pântano. Não faça isso nunca meu amigo. Você está voltando a noite pelo pântano. Enfim. A Lisa acabou escorregando. E batendo a cabeça. Enquanto ela perdia a consciência. Ela avistou formas escuras. Se aproximando. Por entre as árvores. E quando a Lisa acordou. Ela estava acorrentada. Num porão inundado. Com várias pessoas feridas. E cheias de moscas. Os canibais. Eles estavam utilizando eles. Como uma espécie de estoque de comida. Consumindo eles aos poucos. Mesmo após semanas de tortura. Sendo motilada. Estando magra. E sem forças. Ela persistiu até onde pôde. Em certo momento. A carne da sua mão deslizou. E ela conseguiu sair por algemas. Mas ela não tinha força mais para nada. Com as suas últimas energias. Ela gravou no chão. Com os símbolos que ela prendeu. Lisa jurou vingança. Quando o grupo de busca. Finalmente achou a cabana. Eles encontraram os habitantes. Cruelmente desmembrados. Eles foram devorados. Por um animal desconhecido. O corpo de Lisa. Ele nunca foi encontrado. E a vila. Nunca mais foi a mesma. Ace Visconte. Após assistir uma luta. Pelo campeonato de MMA feminino. Ace e seu amigo Wallace. Eles estão assistindo um rapaz. Que foi desafiado. A comer uma lata de lesmas. O Wallace quer recuperar o dinheiro. Que ele perdeu. Apostando na luta. E aposta com Ace. Que o rapaz não consegue comer. Sem vomitar. Ace analisa o garoto. E acredita se tratar de um campeão. Então os dois apostam. Valendo o dobro da aposta anterior. O rapaz parecia estar faminto. E comeu todas as lesmas. Até que ele brincou com a última lesma. E ela não desceu. Pois é. Ace perdeu seu dinheiro. Mas Wallace lhe deu uma chance. Para recuperar. O dobro do dobro. Se ele durasse 5 minutos. Contra a atual campeã. Do peso leve de MMA. O Ace pensou assim. Vai ser facinho bicho. Eu sou o dobro do tamanho dela. Então eu vou aceitar a aposta. Após combinar tudo com o gerente. Lá estava Ace se questionando. O que é que eu estava pensando bicho. A luta mal começou. E ele já estava apanhando. O Ace tenta acertar um soco. Erra. E toma um cruzado. Que faz tudo ficar preto. E ele ficar preso entre a existência. E a inexistência. E esse foi apenas o primeiro soco. Ace não sabe de muita coisa. Mas ele sabe que a Mika. Que é a lotadora. É melhor do que ele em tudo. Menos coragem. E sorte. Os minutos passam como horas. E as suas pernas já estão bambas. E ainda faltam 4 minutos. A esse ponto. Ele já desistiu de tentar ganhar a luta. Ele só queria durar os 5 minutos. Se ele acertar um soco. Já está no lucro. Ela se movia rápido demais. E as suas pernas já estavam virando espaguete. Ele toma um chute rodado. E a sua visão fica toda turva e escura. Começando a contagem. 1, 2, 3, 4. Ace se levanta no 5. Faltam 3 minutos. O Ace já quer jogar a toalha. Mas o seu orgulho ele não permite. O Sense Comum. Diria que é melhor desistir. Antes de quebrar mais outra costela. Mas ele não pode perder a aposta. A Mika enfia a mão no seu rosto. Que já está todo inchado. E bem fofinho. O Ace até que consegue aguentar. Ele pensa assim. Será que ela só tem isso bicho? Até que em 1 segundo. Novamente. Começou a contagem. Ele nem sabe o que foi que atingiu ele. Faltam 2 minutos. Ace recebe 2 diretos no seu nariz. Que já está quebrado. A briga que começou com o MMA. Virou uma briga de bar. Ace é jogado contra a mesa. Quebra a última costela. E ele finalmente consegue segurar ela contra o muro. E dá um soco que acerta a parede. A Mika segura ele. E dá um suplex. E joga o Ace com tudo no concreto. A esse ponto. Virou uma luta de WWE também. Os dentes do Ace. Eles estão todos espalhados no chão. Alguns ainda presos na raiz. Falta 1 minuto. Ace corre para debaixo da mesa. Em busca de refúgio. Mas não há onde se esconder. A Mika acha ele. E o joga contra a mesa de novo. Quantas mesas tem lá. E quantas mesas eles quebraram. Estou contando umas 3 já mano. Ele tenta um cruzado. Mas Mika desvia. E acerta um gancho que derruba ele. Ace rola pelo chão. E pensa que a esse ponto. Ele já devia estar morto. Quanto será que vai dar a conta do hospital? Ele tenta socar ela com a única mão boa. Mas ela pega o seu punho. E quebra os seus dedos. Ela puxa ele pelo braço. E quebra o seu cotovelo. Ela quer ganhar a luta. Mesmo que acabe matando ele. 20 segundos restantes. Ace tem um surto de adrenalina. E ele diz que vai ganhar. Mesmo que ele quebre cada osso do seu corpo. A Mika corre na sua direção. Como um gato selvagem. Soltando 12 golpes por segundo. Como se fosse o Xandão. O último golpe pega ele de jeito. Mas o Ace se recusa a cair. Segundos passam como minutos. E finalmente o sino toca. Ace cai de joelhos. E o Wallace olha para ele com o maior respeito. E muito dinheiro na sua mão. Seu bastardo. Você apostou em mim. O Wallace levanta ele. Dá um gelo para ele colocar na boca. E diz para ele segurar firme. Até o hospital. Ace diz que está bem. Nada de hospital. O Wallace ri. E responde. Cara você precisa de um médico. Um dentista. E um psiquiatra. Ace apostou. Deu golpe. Seduziu. E usou seu papo. Para alcançar uma vida de luxo. Na terra da oportunidade. Em Los Angeles. Ace sempre achava que podia ganhar mais. Não importava o quanto ele perdia. Mas ele nunca pôde suprir a sua maior ambição. E acabou acumulando dívidas demais. Com pessoas perigosas. E quando eles vieram cobrar. Ace já havia desaparecido. Mas se tem uma coisa que todo mundo sabia. Era que Ace Visconti ia sobreviver. Mesmo contra todas as probabilidades. Nancy. Solo Smithson. Ela chegou na cidade sonhando ter uma família feliz. Ela morava numa casa construída pelo seu marido. Andrew. Mas os seus planos. Eles foram frustrados. Quando Andrew morreu. Em um acidente de trabalho. Sem dinheiro. Acele se viu obrigada a trabalhar. E o único lugar que a aceitou. Foi o manicômio de Crotus Pran. Por não ter estudado. Ela começou de baixo. No turno da noite. Com o passar de duas décadas. Ela foi perdendo a sua cabeça lentamente. E as memórias do Tomo. Tentam ilustrar isso. No início. Ela tenta pensar positivo. Os pacientes. Eles não tem culpa de ser como são. Mas uma paciente em específico. Lentamente entra na sua mente. A garota quebrada. Enfachada da cabeça aos pés. Ela faz monólogos tão pessimistas. Quanto Max Payne. E regularmente. Ela expressa o seu desejo. De eliminar. Os mais fracos do manicômio. A garota quebrada. Alega que já foi uma enfermeira lá. E ela chegou. Na única lógica conclusão. Os doentes são um fardo. Que não merecem ser carregados. O seu método era simples. Ela usava uma injeção nos enfermos. Para se livrar dos seus genes fracos. Todo dia. Ao menos uma vez. Acontecia o show dos lunáticos. Iniciados pelo grito da garota quebrada. Que adorava perturbar os outros pacientes. Cada vez que um dos pacientes mais violentos se soltava. A Sally pensava que seria o seu último dia de vida. E em um dos casos. Uma briga de dois pacientes. Deixou um deles quase morto. Em meio a incertezas. Ansiedade. Raiva. E ressentimento. Cada vez mais a Sally concordava com a garota quebrada. Mesmo que relutantemente. Pensamentos sobre purificação começaram a tomar sua mente. Até que chegou um dia que ela não aguentava mais. A Sally fez o que achou necessário. Quando os funcionários da manhã chegaram. Eles se depararam com 50 pacientes mortos. Em suas camas. Além de 4 funcionários mortos também. Apenas Sally estava viva. Só ela sabia exatamente o que aconteceu. Mas alguns difuntos. Eles tinham marcas no pescoço. Eles decidiram colocar a Sally numa ambulância. Que nunca chegou ao hospital. O veículo. Ele foi encontrado numa batida. Perto de uma floresta. Com os funcionários mortos. E a Sally desaparecida. Nia Clarkson. Ela era uma pichadora rebelde de ascendência suíça. Ela costumava apenas pichar o seu nome. Sem muita pretensão. Em prédios abandonados. Até que um dia. A sua amiga Casey mostrou a ela. Que ela poderia fazer a mudança. Utilizando a sua arte. Tinha uma empresa que usou. E poluiu toda a água de uma região com mercúrio. Agora os moradores. Que dependiam dessa água para viver. Todos estavam morrendo. De envenenamento por mercúrio. A Nia nunca tinha parado para pensar. Em utilizar a sua arte. Para realmente causar alguma mudança. Mas Casey convenceu a ela. A ser uma verdadeira rebelde. Pichar as paredes da fábrica. Que poluiu a água. Não parecia o suficiente. Então. A Nia seguiu o CEO da empresa. Até um restaurante. Ela parou furtivamente. Pichou o carro dele. E tentou fugir. Sem ninguém ver. Mas ele percebeu. Ele perseguiu ela com o carro. E acabou sofrendo um acidente terrível. E morrendo. Justiça. Ou karma. Mas segundo a Lore. Ela só foi longe demais. Quando aceitou um desafio dos seus amigos. O desafio era o seguinte. A Nia deveria pichar um antigo manicômio. A Nia foi. Mas o problema é que ela nunca mais voltou. Os seus pais talvez demoraram para perceber. Pois a Nia tinha o costume de desaparecer por dias. Mesmo enquanto vivo. O Freddy Krueger já era uma criatura repugnante. Só quem realmente conhecia ele. Eram as suas vítimas. E quando elas falaram. Os pais de Springwood rastrearam o Freddy. E fizeram justiça com as próprias mãos. Anos se passaram. E o monstro estava enterrado. E as vítimas tinham esquecido. Mas de alguma forma. O Palpatine voltou. Digo. O Freddy retornou. Agora em formato de pesadelo. Ele estava obcecado por vingança. Ele se focou em Nancy Holbrook. Que junto com seu amigo Quentin. Ele conseguiu enfraquecer o Freddy. Deixando-o para morrer mais uma vez. Mas se a morte o negou uma vez. Então por que eles achariam que ela aceitaria ele agora? O Freddy invadiu os sonhos de Quentin. Tentando aterrorizá-lo. Noite após noite. Enfraquecendo ele. Até que chegasse a hora certa. A hora de ter a sua vingança final. O Freddy o levou. Para a pré escola Bedham. E o garoto já estava cansado demais para correr. O Freddy foi se aproximando lentamente. Com garras arranhando a parede. O grito metálico só aumentava. E o medo do garoto também. Uma chuva de faíscas caiu no chão. E inflamou o líquido que cobria a cerâmica. E uma chama azul rapidamente engoliu a sala. O garoto fugiu. E o Freddy saiu das chamas furioso. Mas aí o Quentin chegou no porão. E não havia mais para onde correr. Lentamente o Freddy se aproximou. O medo do garoto era tão grande. De que ele podia sentir o sabor. Mas por algum motivo. O Freddy recuou suas garras. Ele sentiu outra presença ali com ele. Algo sombrio. E poderoso. Um miasma o envolveu. Ele ouviu um barulho de madeira quebrando. E metais colidindo. O Freddy sentiu uma tontura. E de repente. Ele estava de volta à escola. Mas alguma coisa estava diferente. Os seus poderes foram modificados. O garoto desapareceu. Mas haviam outras presas andando pelos corredores. Alguns inconsequentes. E outros virariam seus novos favoritos. Mas todos cairiam em suas garras. Quentin Smith. Quando a mãe da Nancy desapareceu. Ele sabia que o seu sucesso teve vida curta. Apesar do seu plano ter funcionado. O Freddy venceu a morte mais uma vez. Porém. Quentin não ia desistir. Ele estudou sobre sonhos lúcidos. Mitos de demônios oníricos. E lançou uma estratégia perfeita. Para quando o Freddy voltasse. Não demorou muito. Até o Freddy começar a aparecer nos seus sonhos. Observando pelos cantos. Querendo cansá-lo. Mas o garoto. Ele conseguia ver falhas nos sonhos. Aberturas onde planos de fuga. Poderiam ser formados. Ele testou a sua habilidade de abrir caminhos. Com cuidado. Esperando que o Freddy não descobrisse. Então em uma certa noite. Ele se encontrou em um ambiente familiar. Ele estava de volta na escola. O Freddy já estava cansado da brincadeira. E finalmente decidiu acabar com ele. Quentin ele corria pelos corredores da escola. Buscando alguma coisa útil nas salas. Ele encontrou uma lata de tinta. E planejou uma armadilha. Quando o Freddy chegasse perto. Quentin atearia fogo nele mais uma vez. E escaparia pela rota de fuga. Que ele já encontrou. Quentin estava pensando. Que se ele enfraquecesse o Freddy. E escapasse do sonho. Ele venceria. Mas assim que ele chegou no ponto de fuga. A abertura do sonho se fechou. E ele se viu sem saída. Freddy se aproximou. Com um sorriso crescendo na sua cara feia. Quentin estava consumido pelo desejo de obliterar esse monstro. Ele queria ter sido a pessoa que queimou ele. Não o seu pai. Que jogou gasolina. E matou o homem que virou o pesadelo. Será que desejar sua morte seria o suficiente? Esse era o reino da mente no fim das contas. Quentin se concentrou. Em desejar que o Freddy desaparecesse. A sua visão ficou escura. Com redemoinhos de neblina negra. E quando o clareou. Ele estava em outro lugar. Seria isso outro sonho? Se sim, não era dele. Parecia gelado. E desconhecido. Um lampejo chamou sua atenção. E ele percebeu. Que estava perto de uma fogueira. Quentin não estava sozinho. Outras pessoas também ficaram presas aqui. E precisavam da sua ajuda. O caipira. Ele era um garoto que era tratado como abominação. Pelos seus próprios pais. Ele não tinha nome. Ele também vivia no gaiola acorrentado. E era a atração principal das visitas. Que eram frequentes. Pois o seu pai lavava dinheiro para a polícia. Numa dessas visitas do xerife. O pai colocou o garoto para matar as vacas com um martelo. Como uma espécie de doentia de entretenimento. O garoto sabia que nada disso era normal. Ele viu na TV que famílias comuns amam seus filhos. E cuidam deles. Vai garoto. Mata. Eles amam ver você matar. Disse o seu pai. O garoto. Ele consegue escutar as moscas rindo dele. O garoto levanta o martelo. Acerta a vaca. E limpa o sangue dos seus olhos. Ele está cansado dessa vida. De ficar aprisionado. Cavar estrume. Matar animais. E de cuidar dos porcos. Esses benditos porcos. Eles eram mais bem tratados do que ele. O seu pai e o xerife continuam gritando com ele. E caçoando que ele nem ao menos tem um nome. Eles acham que o garoto é tão burro. Que ele não entende o que eles estão fazendo. Vamos lá garoto. Mostra para eles. Mostra para eles. O som agudo na sua cabeça. Ele retorna. Ele sente as suas veias encherem de fúria. E os próximos momentos são um borrão. Quando o som agudo para. O xerife está correndo na sua direção. Ele diz. Garoto. O que diabos você fez? Mas o garoto ele mal consegue ouvir. Você matou eles. O seu pai. A sua mãe. Os meus homens. O garoto empurra o policial. E vai em busca dos seus pais. Ele encontra sua mãe no chão. Com todos os seus dentes quebrados. Ele tenta falar com ela. Mas ela não consegue responder. Os seus olhos azuis. Eles falavam mais do que mil palavras. Eles emanavam ódio. Olhos que só viam ele. Como um monstro. Uma coisa. Uma besta que deveria trabalhar na fazenda. Nunca um filho. No momento de fúria. O garoto puxou e arrancou os olhos da sua mãe. O xerife gritou com ele. Dizendo que ia esmagar a cabeça dele com o próprio martelo. E no pânico. O garoto saiu correndo na direção da floresta. Balas choveram em sua direção. E dentro da floresta. O Billy descobre o seu verdadeiro talento. Lutar. Um a um. Ele matou todos os policiais. Ele matou até os reforços. E até os cachorrinhos. Quando a perseguição acabou. O Billy ficou sozinho. Vivendo a sua vida na fazenda. Violentando qualquer um que entrasse na sua propriedade. Eles nunca encontraram os corpos dos seus pais. Mas eles encontraram animais torturados. E estripados por toda a fazenda. Mesmo após a propriedade vendida. Ninguém tinha coragem de entrar no casebre. Talvez por causa do som da serra elétrica. Que você poderia ouvir nas noites quentes do verão. Leatherface. Bubba Sawyer. Ele não mata por compulsão. Ou sede de sangue. Ele matava. Porque ele tinha medo. Medo de ser machucado. De decepcionar sua família. Ou do seu canibalismo ser descoberto. Bubba faz como lhe é mandado. Ele ama sua família. E é só isso que importa. Agora que seus avós estão velhos. A sua função é proteger a casa. Servir o almoço. E cuidar da família. Geralmente ele que lida com as ameaças. Mas uma das suas vítimas escapou. E outro estranho atropelou seu irmão. Com o caminhão. No final. A moça fugiu na parte de trás do caminhão. Deixando Bubba com ódio. Luto. E muita dor. E ainda por cima. Ele estava com uma preocupação imensa. Do que ia acontecer com a sua família agora. Pois eles provavelmente voltariam com a polícia. Logo outro sentimento tomou conta. Rastejando pela sua pele. Veio um frio pavoroso. Um terror quase reconfortante. Similar àquele sentimento que tinha com a sua família. Ele foi levado a um lugar familiar. E ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Agora ele não podia falhar. Pessoas de fora viriam. Mas ele usaria suas habilidades para lidar com elas. Haveriam gritos. Mas o único som restante seria o uivo da sua serra. Deixe os forasteiros virem. Jake Pork. Seu filho de um CEO riquíssimo. Sempre foi uma grande pressão para Jake. Quando seu irmão se graduou com honras em Yale. A pressão só se intensificou. O Jake nunca foi muito bem na escola. E o seu pai recusou a entender. Por que diabos ele negaria a melhor educação possível. Eventualmente o Jake se rebelou. E abandonou a escola de vez. Jake odiava a pressão. Então ele foi de riquinho para bicho do mato. Literalmente. Ele foi morar no meio da floresta. Tentar ser autossuficiente. E se conectar com seu lado primitivo. Ao passar anos na floresta. Ele teve uma nova perspectiva dos problemas modernos. O tom 8. Ele tenta deixar mais claro. O motivo de Jake ter fugido de casa. Ele achou uma carta do seu avô para o seu pai. E ao traduzir a carta. E pesquisar sobre o seu avô. O Jake descobriu que ele não era uma péssima pessoa. Como seu pai dizia. Agora o problema. É que seu pai se sentiu traído por Jake. Traído por ele invadir suas coisas. E o chamar de mentiroso ainda por cima. O que acabou resultando em uma briga. Que fez o Jake fugir de casa. A sua mãe mantinha contato com ele. De alguma forma. Eu não sei como né bicho. Sei lá. Mandava um sinal para cima de fumaça. Não sei. Ele andava com o celular no meio da floresta. Não faço a menor ideia. A sua mãe mantinha contato com ele. De alguma forma. Mas quando perdeu o contato. Ela chamou a polícia. Que procurou por dias. Mas acabou decidindo parar. Devido ao clima ruim. Mesmo sua mãe insistindo. Eles nunca voltaram a procurar o Jake. E ele virou estatística. Rafe. Felipe e o Jomo ouviam o sino tocar. A sua avó o pegou pelo pulso. E o levou para o subsolo. Eles se abraçavam lá. Enquanto escutavam gritos. Gemidos. E choros lá em cima. Ele não sabia que humanos podiam emitir. Sons tão terríveis. Filipe. Vamos ver suas habilidades matemáticas. Diz a sua avó. Quanto é 34 menos 8. Ele pensa um pouco. E diz. 22. Ela sorri. E confirma com a cabeça. A sua avó. Ela continua lidando problemas matemáticos. Para tentar distrair o garoto. Do que está acontecendo lá fora. Um silêncio ensurdecedor. Toma conta. Até que finalmente. Ele é quebrado pelo choro de um bebê. A sua avó decidiu ir checar. Ele tenta impedir. Mas ela diz que não pode deixar a criança lá sozinha. Filipe viu sua avó bravamente subir a escada. E desaparecer. Passaram-se horas. Dias. E talvez até semanas. Filipe sentia muita falta da sua mãe. Do seu pai. E da sua avó. Ele acabou ouvindo algumas coisas macabras na vila. O norte e o sul. Eles estavam em guerra. Homens estavam se livrando de corpos. Como se fosse uma infestação de baratas. Vidas humanas. Estavam sendo arruinadas por dinheiro. Um verdadeiro contrato com o diabo. Ao retornar à superfície. O Filipe é questionado sobre o que aconteceu. A sua tarefa era simples. Ele ficaria de tocaia. E deveria tocar o sino. Quando visse os inimigos chegando. O problema é que Filipe esqueceu completamente. Ele chora e grita. Até perder a sua voz. E só o que ele recebeu de volta. Foi o silêncio frio da noite. Sobraram apenas corpos desmembrados. E um cheiro terrível de carne queimada. O Filipe só sobreviveu. Pois ele encontrou uma mulher enquanto perambulava. Ela estava resgatando crianças. E novamente ele se encontra numa situação. Onde ele precisava ficar de vigília durante a noite. E dessa vez ele acabou dormindo. Pois ele já estava muito cansado. Por estar acordado há dias. Quando ele acorda. Ele tem uma sensação terrível. Ele encontra um garoto. Pedaços de outro. E ouve alguém gemendo. A moça que o salvou. Estava cortada nos tendões. Se remexendo de agonia. Os malditos tinham colocado mel nas feridas da garota. Que agora estava sendo comida viva por insetos. As suas últimas palavras foram. Eu te perdoo. Escrito na areia. Mas ele não queria perdoar. E nem ser perdoado. Felipe achou um pelotão de soldados. Ao redor de uma lareira. Eles estavam rindo. E fazendo piadas das suas vítimas. Cachorro sem humanidade. Felipe até pensou utilizar suas armas contra eles. Mas ele nunca utilizou uma arma. Então ele teve uma ideia. Já que eles gostam tanto de queimar as pessoas. Por que não utilizar querosene? Pois é. Mas o Felipe ainda tinha mais desgraça para viver. Infelizmente. Então. Quando ele se mudou para a América do Norte. Ele conseguiu um emprego em Autorhaven Records. Lá era um local que subornava a polícia. Para ignorar o que acontecia lá dentro. Felipe Odomo não ligava. Contanto que não envolvesse ele. Ele já tinha visto tanta desgraça. Que o cara cometendo um crime aqui e ali. Não seria tão ruim assim. Pelo menos contanto que ele não estivesse envolvido. Felipe só tinha um trabalho. Demolição de carros. O problema é que um certo dia. Por acidente. Ele viu sangue saindo de um carro. Que ele ia esmagar. Ele abriu o porta malas. E lá dentro tinha um homem amarrado. Que Odomo decidiu soltar. Mas o seu chefe viu. E cortou o pescoço do rapaz. Felipe pediu uma explicação. E o seu chefe disse. Que quase todo carro tinha uma alma. Já que era esse o serviço provido para certos clientes. Felipe ficou ensandecido. Ele jogou seu chefe no compressor. E deixou ele ser lentamente esmagado. Mas tinha um problema. A cabeça dele ficou de fora. Então Felipe resolveu isso aí. Pegando ela. E puxando com coluna espinhal. E tudo. Então ele saiu. E nunca mais foi visto. Claudete Morel. A Claudete. Ela sempre foi diferente das outras crianças. Desde o dia que ela ganhou um kit de ciência. A Claudete passou a amar experimentos. A sua mente singular. Fez ela entrar bem cedo. Numa ótima faculdade em Montreal. Era longe de casa. Mas era uma boa oportunidade. E ela não podia perder. Como uma boa introvertida. A sua única socialização. Vinha de chats e fóruns. Se fosse hoje em dia. Era Discord e Twitter. Estudos sobre botânica. Preenchiam a sua vida. Mesmo que ela anseie por algo a mais. Que não seria possível. Se obter através da internet. Eu não sei se isso é uma referência. A GF. Ou sexo. Pois ficou meio aberto aí. O que é que ela estava procurando na internet. O que é que ela queria. Que não conseguiria através de um provedor. A Claudete. Ela não precisava de muito. Como uma planta. Um arbusto. Ou uma árvore. Ela já conseguia achar esperança. Em situações obscuras. E falando nisso. Uma simples caminhada. Mudou completamente a sua vida. Decidindo tomar um atalho pela floresta. Ela acabou ficando desorientada. E se perdendo na mata grossa. A Claudete Morel. Nunca encontrou seu caminho para casa. Só sentiram sua falta nos fóruns. Quando ela passou semanas sem postar. E os pais dela nem sentiram falta dela. Michael Myers. Alguns humanos são simplesmente sementes do mal. Cheias da forma mais pura do ódio. O Myers precisava matar. Para encontrar alguma paz interior. Quando ele tomou a vida da sua irmã. A polícia só encontrou um garoto calado. Vestido de palhaços. Na cena do crime. Os policiais enviaram um garoto. Para uma instituição mental. Como uma tentativa fútil de salvá-lo. Terapia falha. E gritos durante a noite. Só deixaram ele cada vez pior. As pessoas esperavam que o Michael Myers fosse esquecido. E logo enterrado. Mas aí. Ele escapou. Laurie Strode. Você nunca sabe o que realmente importa. Até você perceber que tudo vai acabar. Principalmente se for a sua vida. A Laurie é uma dessas garotas. Que queriam a vida calma no subúrbio. Ela gosta de se divertir com amigos. Sair com a família. E talvez ir num date ou dois. Mas uma simples noite. Trabalhando de babá. Mudou todo o curso da sua vida. De repente. Uma faca atravessa o ar. E ela escuta gritos de longe. O barulho prega peças na sua mente. Mas não com a Laurie. Ela é feita de algo mais forte. E ela não vai desistir. Maggie Thomas. A Maggie. Ela tinha um talento natural para a corrida. Tanto que sem nenhum treinamento. Ela foi chamada para o time de corrida da escola. Porém. Dana não gostou nada disso. E logo pensou em formas de sabotar sua amiga. Ou rival. O problema é que a Maggie era tão rápida. Que mesmo sendo desafiada a quebrar a lei. Ela dava um jeito de correr mais rápido que a polícia. Certo dia. Quando a Maggie estava voltando para casa. Ela foi empurrada contra o chão. E espancada. Até quebrar os ossos. Por várias pessoas. Isso só me lembra do filme Tonya. Quem viu sabe. Infelizmente. A Maggie fraturou o pé. Em vários lugares. E não podia correr tão cedo. O interessante. É que os agressores. Não levaram sua bolsa. Nem sua carteira. Apenas desceram o sarrafo nela. Algo não estava certo. E ela acha que tem uma ideia de quem fez isso. Ao pedir conselhos para sua mãe. Ela diz que a Maggie não desça no nível de Dana. Que é a sua rival. A melhor vingança. É o sucesso. Os olhos da Maggie se enchem de lágrimas. Não por causa do conselho. Mas porque ela percebeu. Que esse era provavelmente. Um dos últimos incentivos da sua mãe. Que estava severamente doente. E ainda assim. Se preocupava com ela. No dia da corrida. A treinadora avisa a Maggie. Que ouviu os rumores sobre Dana. Ter alguma coisa a ver com o que aconteceu com ela. E decidiu tirá-la da corrida. Mas a Maggie diz para a treinadora. Não fazer isso. Pois ela sabe que vai ganhar. A treinadora ficou incrédula. Ela não acredita. Que ela vai correr. Com esse pé todo lascado. A Maggie diz que o doutor a liberou. O que é uma mentira. Contra tudo. E todas as possibilidades. Ela ganha a corrida. A Dana deve ter ficado putas. A Megan. Ela era uma ótima aluna. Tanto que conseguiu uma bolsa para a faculdade. Porém. Com a situação da sua mãe piorando. Ela resolveu trancar a faculdade. Para poder cuidar da mulher que a criou. Um certo dia. No verão. A Maggie decide correr pela floresta. A Maggie desapareceu. E eles nunca encontraram o corpo. Porque é sempre uma floresta. Bicho. Nunca vá para a floresta. E evite a entidade. Trapper. Evan McMillan. Ele sabe de alguma coisa. Que o seu pai. O magnata da mineração. Não sabe. Evan virou amigo dos mineradores. E eles não são insetos. Como seu pai diz. Um deles. Ele está inspirando os outros. A tomarem suas vidas de volta. Se eles se unissem. Talvez. Eles conseguiriam uma associação ao sindicato. Evan é um garoto doce. Inteligente. E artista. Mas o pai dele é um homem duro. Que lidera na base do medo. O seu pai lhe contou uma história. Sobre lutar contra um urso. Para tentar salvar o seu irmão. Mas Evan sabe a verdade. O seu tio era filantropista. E o seu pai acreditava que no seu papo de socialismo. Ia acabar com seus negócios. Evan sabe que seu pai matou seu tio. E nem o ursinho tinha nada a ver com isso. Aliás. Ele até duvida da história da morte da sua própria mãe. Que supostamente caiu num lago. E a corrente a levou. Nada foi um acidente. Ela estava atrapalhando. E foi removida. Nada atrapalha ele. Nem a família. Para se expressar. Evan desenhou seu pai. Numa roupa de urso. Afogando a sua mãe. Um certo dia. Evan chega no seu quarto. E encontra seus desenhos. Todos rasgados. Todos menos o do urso. O seu pai entrou no quarto. E o garoto foi tomado por medo. Ele esperava um soco. Que nunca veio. Ao invés disso. O seu pai diz que o garoto tem instinto. Igualzinho a ele. Não precisa fingir garoto. Eu sei do seu segredo. Um dos seus amigos insetos. Os te entregou. Em troca de alguns dólares. Evan segue o seu pai. Até o quarto dele. E se depara com a foto da sua mãe. Morrendo. É moldurada. Bem acima da sua cama. Ele diz que o garoto vai aprender. Uma lição valiosa amanhã. Evan sente ódio. Mas não do seu pai. E sim dos vermes. Que o traíram. Archie McMillan. Forçou seu filho. A colocar todos os mineradores. Dentro de uma mina. Para explodir com eles dentro. Esse incidente. Ficou conhecido. Como o maior assassinato. Em massa da história moderna. Nunca foi provado. Que Evan os levou para a morte. E o número exato de vítimas. É desconhecido. Evan desapareceu. E o seu pai foi encontrado. Preso no porão. Do seu próprio armazém. Faminto. E abandonado. Dwight Fairfield. Trabalhava numa empresa. Chamada. Peak 22. Ou Peak 22. Uma agência de marketing. Que usa ganchos de história. Em propagandas. Ou ao menos. É isso que o CEO. Lazar. Dizia. Lazar era um verdadeiro tirano. Ele era um lazarento. Perdoe minha piada. Ele abusava verbalmente da Rosie. Amiga do Dwight. Diversas vezes. O Dwight queria agir. Mas ele ficava nervoso. E o nervosismo irritava sua bexiga. Toda vez que acontecia alguma coisa. Ele ia correndo para o banheiro. Certo dia. Lazar cometeu um erro fatal. Ele gastou milhões de dólares. Em um péssimo ad. De menos de dois minutos. E os investidores. Eles queriam uma cabeça. A Rosie acabou sendo vítima. Ela foi caluniada. Desrespeitada. E humilhada na frente de todos. Sempre que Lazar fazia uma merda. Uma mulher tomava culpa por ele. Após a sua demissão. A Rosie apresenta o Dwight. A um grupo de ex-funcionários do Pic22. Todos com várias histórias macabras de Lazar. Um deles disse que o imperador Nu. Inventou um roteiro de um computador alienígena. Que prendia os humanos numa simulação. Fazia parte de um gênero recém criado. Chamado terror simulado. O idiota acabou de inventar algo que já existia. Matrix. Do gênero sci-fi. Que diabos é terror simulado. Um dos rapazes diz que se ainda trabalhasse lá. Daria para o Lazar um remédio do riso. Isso seria um ótimo gancho de história. O Dwight gostou da ideia. Ele gostou até demais. Ele pergunta para o rapaz. Chamado Max. Sobre essa droga aí. E o cara dá as instruções devidas. A Rosie vai ter justiça. Pensou o Dwight. Inspirado. Ele pede para um colega distrair o Lazar. Enquanto ele adultera o seu café. Uma moça escuta. E diz que não é uma boa ideia. Ela tem dois filhos. E ia odiar que a empresa fechasse. Caso desse alguma merda. Dwight ri. E pede para ela não se preocupar. O Lazar só vai agir como um bobão. Nada de errado vai acontecer. Ou meu nome não é Dwight. No meio da apresentação. O Lazar começou a sentir o efeito. Ele teve alucinações. Vendo os funcionários como monstros Lovecraftianos. E no final. O Lazar perdeu o controle. E estrangulou um funcionário. Quase o matando. O Dwight ficou em choque. Um certo dia. No exercício de trabalho em equipe. O chefe do Dwight os levou para o meio do mato. Que nem o Pablo Massal fez. Mas nesse caso. Eles não precisaram ser socorridos pelos bombeiros. Eles fizeram acampamento. E ofereceram uma bebida ao Dwight. Ele só lembra de ter tomado um gole. Mas ele acordou no dia seguinte. Sozinho. No meio da floresta. Mais uma vez. O Dwight era motivo de chacota da galera. Ele tentou sair dos bosques. Caminhando. Sozinho. Mas essa foi a última vez. Que alguém ouviu falar dele. Bicho. Deixa eu falar com vocês bem francamente. Se a minha voz ficou diferente durante o vídeo. É porque eu gravei em diversos momentos do dia. Eu acho que são umas 6 a 8 horas de gravação. Bicho. A minha voz já está indo para o saco. Voltando para o roteiro. Eu acho interessante. Como a Lore tenta explicar as mecânicas do jogo. O passado dos personagens. E por que você deveria virar um membro do canal. Já que eles recebem vídeos com antecedência. O mistério da entidade. O observador. A importância de lutar contra o culto. E como ele se infiltrou em todas as camadas da sociedade. São alguns dos pontos mais altos da Lore. Agora. O que aconteceu com o observador. Nós aparentemente vamos descobrir no próximo tomo. E no tempo que eu fiz esse vídeo. O DBD mudou muita coisa. Por enquanto eu fiz uma playlist de todos os vídeos de Lore do canal. Que está na sua tela. Agora. Biba sua água com seus objetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.